Alô? Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, meu nome é Marli. Eu faço parte de um trabalho voluntário que tem como objetivo levar uma mensagem positiva para as pessoas nesse cenário que nós estamos passando. Qual a opinião do senhor? O senhor acha que esse sofrimento vai acabar algum dia? Vai. O senhor tem uma Bíblia? Agora eu não tenho. Eu posso ler para o senhor um texto? Um texto de Apocalipse 21.3? Por favor. Diz assim, olha. Apocalipse 21.4 Ele enxergará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza. Nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Então esse texto, ele vem nos dando a esperança de que essa pandemia, essa tristeza da situação não vai acabar. É a promessa que Deus nos dá. Amém. Qual o nome do senhor? Hernani. A gente pode ligar um outro dia para dar outra mensagem bíblica para o senhor? Tenta. Se o senhor não estiver trabalhando, você tenta para ver se consegue. Tá jóia. Também, senhor Hernani, nós temos um site que é o JW.org. Lá tem várias mensagens bíblicas, tem vídeos. Se o senhor também se interessar, pode dar uma olhadinha lá. Tá bom? Tá legal. Um bom dia para o senhor. Vocês ligam para as pessoas? Isso. Nós temos uma relação de números aleatórios que nós estamos ligando para as pessoas levando essa mensagem bíblica. Bacana, bacana. Então tá bom. Um bom dia para o senhor. Tchau também, tchau. Tchau. Ouvinte Sociedade Primitiva. Boa. Fala aí, papai. É do Sociedade Primitiva? Boa, beleza, meu irmão. Boa, depois que você me arruma para falar com o Hernani, do Caipira. Já, então, trocar um papo com esse Caipira aí. Tô ligando, meu filho do Marco, então eu não atendi. Fala o teu nome. Ô, Hernani, bicho. Tô te ligando faz tempo, velho. Se não atende, o que tá acontecendo, bicho? Tô precisando falar com você aí, bicho. Me atende, carai. Salve Salve Compraria. Hoje nós estamos aí para mais um Alô Ouvinte. Alô Ouvinte que é um programa que vocês gostam muito. Então, tô trazendo aí. Hoje, o Alô Ouvinte é muito especial. A gente veio... Aqui no programa a gente fala muito sobre a importância de ser pai. A importância de ter um pai presente na vida. E hoje eu tô trazendo um ouvinte que disse que quer conversar sobre... Primeiro que ele... Sobre a paternidade dele. E sobre as experiências que ele tem com a paternidade. Você quer usar o seu nome real? Como é que você prefere, ouvinte? Pode usar o nome real. Não tem porque... Com anonimato, não. Mas com sobrenome? Como é que você... Porque eu não sei, né? Rafael Bruno. Pronto. Rafael Bruno, então. Não tem problema, né? Não tem problema, não. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, graças a Deus, Hernani. Sua desculpa demora pra atrasar. Eu tive que ir no banco. Viu, ouvinte? Acabei dando um chá de cadeira no coitado do Rafael. Porque eu tive que ir no banco. Fudeu tudo. Ô, Rafael. Vamos por partes. Vamos começar bem do início mesmo. Como é que foi a sua criação? Porque você disse que a sua relação com o seu pai era uma relação boa. Que você tinha o seu pai como modelo. Como é que foi a sua infância? Conta um pouco pra gente. Tá, vamos lá. Eu dei a sorte de ser filho de um homem. que assumiu a responsabilidade de ser o líder, provedor e protetor da sua casa. Então, meu pai sempre... Pra mim foi um exemplo, né? De masculinidade. E apesar de ser um homem pobre e de trabalhar bastante, sempre tinha um tempo pra gente pra conversar, pra jogar bola, pra... Assim, tirava um tempo pro filho, né? Apesar de toda correria. E, recentemente, ele até confessou pra mim e pro meu irmão, né? Que ele preferiu trabalhar menos, ganhar menos dinheiro, mas ter mais tempo pra gente, pra ver a gente crescer, né? Então, assim, a minha infância foi uma infância de muita... Tive muita atenção do meu pai, sempre brincando muito comigo. E, na minha adolescência, sempre conversamos sobre tudo, sobre qualquer assunto. Nunca tive... O seu pai era seu amigão mesmo, assim, Rafael? Era aquele parceiro que você tinha? É. Você poderia contar segredo, que você poderia desabafar? Era um porto seguro? Sim, sim. Sem ser amiguinho. Ele foi pai, né? Porque quando eu precisei ser corrigido, ele também tava ali, né? Ele... Como é que eu posso dizer? Ele alternava entre as duas coisas, né? Entre... Ele tinha que ser rígido comigo quando precisou ser, mas também aquele pai amigão quando precisou ser, entendeu? Até hoje. Graças a Deus ainda tenho meu pai vivo. É... Como é que... É... Vamos supor assim... Essa pergunta é bastante complexa, Rafael. Você vai ter que responder com... Com detalhes. É muito importante. É... Ter você aqui no programa tá sendo um... Um... Um ótimo. Tá sendo um tesouro. Como é que você... Quando você... Na infância e adolescência... É... Quando você observava lares desestruturados... Casas... Vou dar alguns exemplos aqui. Mãe solteira, que tinha que criar criança... Que não é demérito. Mas que a criança sofre por isso. É... Pai é alcoólatra. É... Casas onde tinha brigaria. É... Casas onde o pai não tava nem aí com nada. Quando você olha... Na sua infância e adolescência... Quando você olhava pros lares que era assim... E você olhava os seus amigos... As crianças que tinham a mesma idade que você. Que... 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 Que diferença você observava no desenvolvimento delas... Pra você por exemplo... O seu desenvolvimento. Onde você... Quando você era criança... Tenta lembrar... O que que você notava... Por exemplo... De diferente... No comportamento... No desenvolvimento delas. Vamos lá. Olha, o que eu notava mais é que eu tinha limites Como eu tinha um pai que me corrigia quando precisava Então eu tinha que andar na linha Eu sabia que eu não podia fazer certas coisas Que eu via outros colegas meus fazendo Que às vezes até pela ausência do pai ou pela omissão do pai Por exemplo, o cara desrespeitando o vizinho Quebrando coisa na rua Aquelas crianças sem muita direção E eu sabia que eu não podia seguir aquilo ali Porque meu pai, se eu aprontasse na rua alguma coisa E chegasse em reclamação, eu sabia que isso iria corrigido Então, na questão... Deixa eu ver como é que eu vou falar Porque lá em casa eu nunca teve briga Eu nunca vi meu pai e minha mãe brigar Eles discutiram algumas vezes Tinha assim uma discussãozinha, uma coisa ou outra Mas assim, meu pai nunca bateu na minha mãe Meu pai nunca xingou minha mãe Sempre foi uma coisa... Uma discordância mais respeitosa Que eu acho... Então eu não tive esse tipo de coisa Eu percebi uma diferença no comportamento de alguns outros garotos Na escola, aquele cara que não respeitava Que não prestava atenção na aula Na rua, aquele pessoal que não respeitava vizinho Fazia bagunça E eu sabia que eu não podia ser daquele jeito Porque eu sabia que o meu pai me corrigiria Se eu fizesse... Posso contar um caso que eu lembrei agora? Uma vez eu tinha... Acho que eu tinha uns oito ou nove anos Sim E eu falei alguma coisa lá pra vizinha Eu não lembro exatamente o que Mas eu faltei com respeito, sabe? Eu faltei com respeito Falei lá umas besteiras pra vizinha Ela contou pra minha mãe Meu pai chegou em casa do trabalho E minha mãe contou pro meu pai Eu tomei uma surra E além de tomar uma surra Eu tive que ir lá na casa da mulher Pedir desculpas Certo E ela tinha três filhos Mais ou menos da minha idade E os moleques ficaram me zoando depois O ano e o resto do ano Na rua, né? Mas o que acontece, Hernani? O que eu percebo? Na época Eu não gostei que meu pai fez isso Eu tinha lá uns oito, nove anos Mas eu percebo que depois que a gente vai crescendo E que a gente vai tomando uma certa maturidade A gente vai reinterpretando os nossos pais A idade vai chegando Você vai tomando uma certa maturidade E você começa a reinterpretar o que seu pai fez Hoje, com 37 anos Pai de uma criança de seis anos Eu olho pra trás e penso Meu pai tava certo Eu não poderia sair por aí Desrespeitando todo mundo, entendeu? Então é muito essa questão Que eu acho que Mais importante É de dar limites Porque hoje a gente tem uma geração Sem limites Mas Vamos supor assim As surras que o seu pai te dava Por exemplo Era surra de murro? O que que era? Não, meu pai Primeiro, ele sempre explicou O que tava acontecendo Não era aquela surra de violência Entendeu? Ele batia Com uma certa moderação Até porque eu pedreiro Eu criança Então nunca Nunca foi assim Como é que eu vou dizer? Nunca me machucou Nunca quebrou nenhum osso meu Sabe? Ficava às vezes assim Umas marquinhas ou outras Mas eu nunca foi assim Eu nunca me senti espancado Entendeu? Mas não chegava Não chegou Não era coisa de deixar Hematoma Aquele espancamento Não Só uma surra Não Não Era me batia um pouco Me explicava Por que que eu tava apanhando E ele falava Uma coisa que ele falava muito Estou te batendo hoje Porque eu não quero ver você Apanhando da polícia amanhã Ah não Sim Sim Que o sofrimento Isso é muito importante O que você falou O sofrimento do jovem No desenvolvimento Tem que ser em casa Porque quando é na rua Muitas vezes Não tem segunda chance Muitas vezes Se ele mexer com o cara errado Na rua Ele não vai ter a segunda chance Então ele tem que apanhar Na rua Empanhar em casa Pra se livrar do sofrimento Na rua O maior presente Que um pai com a mãe Pode dar pra um filho É uma boa educação Isso é o maior presente O maior tesouro do mundo Dinheiro Propriedades Isso aí é secundário Isso aí Qualquer um trabalha Não, qualquer um não Mas você trabalhando Você conquista alguma coisa na vida Não precisa que você vai trabalhar A vida inteira Não vai conquistar nada Agora O maior tesouro é a educação Se o cara não tem educação Ele não tem limite Se ele não tem limite Ou ele vai pra droga Ou ele vai se envolver Com as pessoas erradas E aí Já era Aí você perdeu E outra coisa Porque o mesmo pai Que a gente falou Da parte da disciplina O mesmo pai Que me disciplinava Com a vara Às vezes com o cinto Era o pai Que pegava uma bola E falava Vamos jogar bola Vamos lá no campo Jogar uma bola Era o mesmo pai Que pegava Vamos soltar a pipa Presente Vamos soltar a pipa Pegava Vamos soltar a pipa Meu pai é pedreiro Então Assim Em vez de fazer as coisas Na casa Vamos fazer aqui Me ajuda aqui Faz a massa aqui pra mim Carrega isso aqui Então isso Há um equilíbrio Entendeu Ele alterna O que eu acho Que os pais devem fazer Que o meu pai fez E que eu tento fazer Hoje com a minha filha É alternar Entre o disciplinador E o presente Entendeu Mas e como é que era Pra você Porque muitos Acontecem Da pessoa Tem ciúme Do irmão Eu conheço um caso Muito pitoresco Nunca vi nada parecido Na vida De dois irmãos Que não se falam Desde a infância Não sei motivo Não tem motivo Não tem lógica Os dois se odeiam Já tentamos entender Por que E eles se odiavam Como é que era a relação Com o seu irmão E se eles tinham ciúme Como é que era Não Nunca Rolava um pouco de ciúme Por que Ele é mais velho Meu irmão Ele é 3 anos Mais velho que eu Então na adolescência Ele tinha algumas liberdades Que eu ainda não tinha Então Meu irmão já saia Um pouco mais Meu irmão Começou a trabalhar Ele já tinha Um dinheiro dele Mas Eu ficava com raiva Mas era coisa De criança mesmo Entendeu Hoje Hoje Eu olho e vejo Não tinha diferença Era só uma questão De idade O meu irmão Por ser já Mais velho um pouco Ele tinha algumas liberdades Que depois eu fui tendo Também Quando eu cheguei A idade dele Entendeu Mas A relação sua Com ele é boa Sempre foi boa Sim Meu irmão É meu melhor amigo É o cara Que eu posso contar Caralho Sua relação É muito boa Então Meu irmão Assim Ele mora aqui Perto de mim Se eu tiver Alguma coisa Esse dia mesmo Eu estava aqui Eu ia fazer Mexer aqui Num cano Aqui Eu fui ali Na casa dele Pô cara Tu tem aí Aquela chave de grifa Ele pô tem Tem um alicate Aqui Me emprestou A gente Trocou uma ideia Fim aqui Fiz o serviço Voltei lá Devolvi Então assim A gente senta Conversa Eu vou na casa dele Meu irmão Não tem filho Mas eu tenho uma filha E ela gosta muito De ir lá Aí eu falo Minha filha Está querendo ir A gente vai lá E senta Conversa A gente fala de política Fala de Ciência Porque Ele estuda física Eu estudei matemática Não cheguei A terminar a faculdade Mas eu estudei Então a gente conversa Praticamente de tudo Um pouco É dois caras Que eu posso contar Muito hoje Meu pai e meu irmão Tá E Como é que era A relação sua Com a sua mãe Sua mãe também Era companheira Era parceira Como é que era? É Eu também Dei a sorte De De ter como mãe Uma mulher Que também assumiu O papel de esposa Mãe Dona de casa A minha mãe Ela ia fazer Curso normal Para ser professora Mas Decidiu casar Teve os filhos Ela Postergou Foi se formar No curso normal Com 56 anos de idade Depois que eu e meu irmão Já estávamos adultos E aquela Típica Dona de casa mesmo Está ali fazendo comida Cuidando dos filhos Ajudando Lavando Passando Sim Como toda mãe Como a maioria das mulheres São As donas de casa Do Brasil Também Corrigia a gente Quando necessário Mas às vezes Quando precisava De uma disciplina Quando a gente foi crescendo Um pouco mais Ela já começou a passar Mais para o meu pai Na questão da disciplina Que a gente já estava Maior do que ela Mas graças a Deus Também Tem uma boa mãe Até hoje Presente também Rafael Tem uma coisa Que a gente sempre fala Aqui no programa Eu já trouxe esse assunto Algumas vezes É muito legal Saber o seu ponto de vista Sobre isso Eu quero ser sincero Com você Aqui no programa A gente só traz Pessoa de família Desestruturada Problemática Você é uma Realidade aqui nesse programa Eu sei que você Deve saber Olhando o mundo Ao seu redor Você sabe que o seu caso É raro Você já sabe disso Tem uma coisa Que é muito importante Que a família Eu vou Vou dissertar um pouco Sobre o negócio Que é o seguinte Muitos afirmam Que o progressismo A esquerda Como um todo Odeiam a família Querem sempre ser Contra a família Eles até usam esse termo Contra a família tradicional Porque a família Na verdade É a maior afronta Que existe Contra o progressismo Contra a degeneração Por que Uma família unida Resiste a qualquer coisa Qualquer tirania Qualquer Qualquer Uma família Verdadeiramente unida Ela 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 cria As próprias leis dela Não tem que seguir Regra do governo Tem que seguir As regras da família E acabou Então Igual Aquela italianada Que era Vinculada com família Essa importância Da resistência Então Muitos afirmam o seguinte Por exemplo Uma casa E eu penso sim Eu queria saber a sua opinião Por exemplo Uma casa Onde O pai É amigo do filho Amigo mesmo Não tem Não Não existe janela Por onde entrar Por exemplo A droga Explico O filho O filho É amigo Do pai Ele pode Contar com o pai Ele pode Conversar Desabafar Com o pai Quando ele quiser Falar sobre um assunto Ele vai chegar direto E falar com o pai O problema Do Da Família desestruturada É que Por o filho Não ter amizade Com o pai Não ter contato Um contato mais íntimo Com o pai Ele vai ter Por exemplo Contato íntimo Com o amigo da rua O amigo da rua Já é uma porta de entrada Para a droga Para a bebida Para o cigarro Então O filho Ele tem que ver No pai Um modelo de homem Um modelo de masculinidade E um modelo E uma amizade Onde ele pode Desabafar Onde ele pode Contar as coisas Onde ele pode É Realmente entender O mundo Então Por exemplo Uma família unida E uma família Forte Não tem Não existe janela Por onde a droga entra A droga não tem como Entrar nessa casa Tanto é uma curiosidade Muito Muito Rápida Aqui Que eu nem quero Entrar em detalhe Mas por exemplo O alborguete Que a gente fez O especial dele aqui Todos os filhos Do alborguete Lamentavelmente Entraram na droga Mas por que? Não é porque O que acontecia O alborguete Por exemplo Ele tinha Ele trabalhava como Deputado Trabalhava na televisão E no rádio Então ou seja Por ele se ausentar Da família Acabou dando espaço Lamentavelmente Muito triste Para que a droga Entrasse Então Eu queria entender O seu ponto de vista O que você pensa Sobre isso A questão da família Como resistência Contra o mal Contra a degeneração Como é que você enxerga isso? É A família É aquela base Tu já respondeu Muita coisa Porque por exemplo Eu lembro De uma vez Eu e meu irmão A gente ainda Entrando ali na adolescência E a gente sentado Assim na mesa Depois de ter jantado E meu pai falando Com a gente Sobre drogas Para a gente não usar Porque não é uma boa Aquilo vicia Aquilo far mal E tudo mais Então eu tive Essa conversa Dentro de casa Sobre drogas Meu pai teve problema Com álcool Com cigarro Mas depois ele Se converteu Nós somos uma família cristã Abandonou esses vícios Ele sempre falava com a gente Não vai Não entra nessa aí Não compensa E quando Quando você tem O pai presente Você tem esse porto seguro Você Isso te preenche De uma questão psicológica Porque o pai Ele dá uma certa segurança Para a família Mesmo sendo De uma família pobre Como a minha família era Meu pai é pedreiro Ele trabalhou outras coisas Mas o que ele mais fez na vida Foi pedreiro Minha mãe era dona de casa Ali nos anos 80 Não sei se tu Lembra Acho que sou um pouco Mais jovem que eu Na época da hiperinflação Com aquela maquininha O cara que mais trabalhava No supermercado Aquele cara da maquininha Que remarcava o preço A tabelinha Tinha a tabelinha também Isso Isso O feijão de manhã Era sei lá 3 reais A tarde estava 3,50 A noite era 4 No dia seguinte E mesmo a gente Passando Dificuldade Da questão financeira A questão De ter um pai presente Superou isso Entendeu Porque eu sabia Não, meu pai trabalha E meu pai Ele vai dar um jeito Meu pai sempre resolve Tinha essa figura Sabe Essa coisa Que a criança tem Que meio que heróica Do pai Esse modelo Esse modelo Exatamente Esse modelo E isso Então me deu Uma certa Segurança Que apesar De ter passado Algumas necessidades Na minha infância Isso não me traumatizou Deixa eu dizer Que eu não tenho Nenhum trauma De infância Eu sempre falo isso Rafael Puta que pariu Eu sempre falo A mesma coisa É mais negócio Uma família Ser pobrezinho Humildezinho Mas todo mundo Se amar Ter união Do que uma família Ter dinheiro Não ter paz Dentro de casa Eu sempre falo Essa merda Sempre cara Isso me revolta Tem um provérbio Bíblico Que diz que é melhor Um prato de hortaliça Numa casa unida Do que um boi cevado Numa casa com briga Algo mais ou menos assim É verdade Então a gente vive Numa época Muito materialista As pessoas estão Muito preocupadas Em É até uma preocupação Legítima Você dar uma boa escola Você botar o teu filho Pra tocar um instrumento musical Aprender um idioma Tudo isso é válido Mas a criança Na verdade Ela precisa do pai E da mãe Mas até aí Eu concordo Mais ou menos com você Por exemplo Tem muitas mães E você sabe disso Eu vou falar uma coisa Que você sabe Que acontece Muita mãe Não quer Ter compromisso Responsabilidade com o filho Aí quer despachar ele Pra fazer trocentas coisas Idioma Teclado Dança Natação Pra não ter que ficar com o filho Sendo que Aí o filho A criança Isso eu tô falando Porque eu vi Não é porque me contaram Aí o cara cresce Frustradão Por quê? Porque ele não curtiu A infância dele Porque ele não brincava Na rua Porque ele não brincava Com os amiguinhos E a mãe quer fazer O filho virar tipo Um adulto Que ele tem Ele tem responsabilidade Com o curso de inglês Curso de não sei o que Curso de não sei o que Curso de não sei o que Sendo que ele precisa Na infância Precisa de quê? O pai A mãe Unidos Juntos Educando Precisa aproveitar a infância Porque senão depois Fica frustrado Você sabe disso Depois o cara cresce Frustradão Você não pensa assim? Sim, concordo Criança tem que ser criança Tem que brincar É Isso que você falou Eu vejo mais hoje Na época a gente Não tinha condições Lá em casa A gente não tinha condições Então era só escola mesmo Era escola Igreja E rua Televisão E rua Eram as minhas atividades Então Até que meu irmão Depois comprou o violão Comecei a tocar Eu toco o violão até hoje Mas essa presença É mais importante Do que você dar um monte de coisa E tem criança Eu já vi Eu já dei aula de violão Para criança Criança que parece Que tem uma agenda de executivo É A criança faz inglês Fazia A menina Tinha uma menina Que eu fiquei assustado Ela botou lá na aula De violão comigo A menina fazia inglês Natação Ginástica rítmica Violão E tinha um outro negócio agora Que eu não lembro E eu falei para ela Você não brinca não Ela era uma menina Devia ter uns Nove, dez anos Não dá muito tempo De brincar não Entendeu É errado É Você tem que procurar Acho que a palavra chave Hernani É equilíbrio Equilibrar as coisas Entendeu Então No meu caso Quando você falou Da questão Quando a família é unida Por que o pessoal progressista Ele às vezes quer destruir a família Porque um cara que Que não tem uma base familiar Ele vai ser um dependente do estado Puta que pariu Concordo plenamente Fala mais sobre isso aí Porque Na época A A minha mãe Por exemplo Se ela Minha mãe A gente quase nunca buscou Nenhum tipo de auxílio Sabe Não tinha Bolsa Família Por exemplo Rara foram as vezes Que a gente ia buscar Alguma coisa fora Porque meu pai trabalhava E segurava ali a onda Ele Cumpria esse papel dele Então assim Outra coisa Você falou de drogas Uma coisa que Que a pessoa faz Quando ele começa a usar droga É se afastar da família Você pode ver Com certeza É o vínculo fraco Fraco E Já Já tem algumas pesquisas Acho que foi feita uma experiência Com ratos Se eu não me engano O cara botou Um rato Sozinho Num viverão grandão Eu não lembro agora O link Nada disso Mas o que eu li Foi sobre isso Tem um vídeo no Youtube Que fala sobre isso Botou um rato Num viverão grandão E botou lá droga E o rato ficou viciado Na droga Só que depois Eles fizeram a mesma experiência E colocaram outros ratos Colocaram Fêmeas Para eles acasalarem E os ratos Já não foram tanto na droga Então eles chegaram Com a conclusão De que o laço familiar A pessoa quando ela busca a droga É porque ela tem um laço familiar fraco Na maioria das vezes Existem sempre as exceções Existe Mas Por exemplo Eu nunca senti essa necessidade De procurar algo Além do que eu tinha ali Com meu pai Com a minha mãe Meu irmão Que era um pouco mais velho Você chegou a perder amigo Para droga Ou para o crime? Olha Eu conheci pessoas Que se envolveram com o crime Eu não cheguei a me envolver muito Porque eu já me afastava Ah tá Isso foi uma coisa Que eu também aprendi Muito com meu pai Meu pai tinha uns ditados Assim Quem se mistura com o porco Farelo come Quem acompanha morcego Dorme de cabeça para baixo Meu pai deve esse papo Se tu ver que está fazendo Coisa errada Sai de perto Porque senão vai sobrar Para você Meu pai falava isso para mim Seu pai é vivido para caralho Isso mesmo Meu pai falava Se tu ver que o cara está fazendo coisa errada Sai de perto Porque na hora que o bicho pega Pega para todo mundo Então assim Quando eu tinha algum amigo meu Envolvido Algum colega Eu já me afastava Já era uma defesa minha Entendeu? Eu perdi Via alguns Perdi um contato Depois a gente fica sabendo Que o cara morre jovem Encontra com a morte De uma maneira trágica Mas isso já era Como é que eu posso dizer Já era um aviso Já era o bisulho A gente usa essa expressão Meu pai já tinha me dado O papo em casa E O pai falava Se tu se misturar Com gente Que está fazendo coisa errada Tu vai junto Vai rodar junto Então Sai fora Tu vê gente fazendo coisa errada Tu sai fora Não se mistura Então eu nunca me envolvi Com droga Nunca me envolvi Com crime Com essas coisas Até porque Eu tinha aquele medo Quando você cria Quando o pai cria esse vínculo Eu tinha aquele medo De decepcionar o meu pai Entendeu? Nossa que legal É mesmo? Eu pensava assim Caraca Se eu fizer Se a pessoa Se meu pai um dia tiver Que me buscar Na delegacia Por exemplo Sabe Isso me dá Até hoje Eu teria uma vergonha Muito grande Se eu fizesse Alguma coisa errada Entendeu? E visse Como é que meu pai Imagina meu pai Me vendo ir preso Por exemplo Sabe? Mas é Tudo bem Mas você chegou A fazer alguma coisa Que decepcionasse ele Você chegou A ir pra algum lado errado? Não Nunca fui não Deixa eu ver Se eu lembro Alguma coisa errada Que eu tinha feito Não cara Só na época de escola Assim Às vezes Aprontava alguma coisa Na escola E meu pai e minha mãe Já foram chamados Algumas vezes na escola Mas você era problemático? Não Não era tão problemático Eu era meio brigão Não era muito De levar desaforo pra casa Entendeu? Então você vê Se tinha uma briguinha Ou outra na escola Mas assim Aquela coisa de criança De pré-adolescente Nada demais assim É A coisa Porque uma outra coisa também Agora tu me fez lembrar Um outro negócio Eu trabalhei numa escola E a diretora Falou uma coisa interessante A natureza não dá salto Então como eu tive um pai Que me corrigiu As minhas más tendências Já no começo Nas primeiras besteiras Que eu aprontei Como esse caso da vizinha Por exemplo Eu já tomei Umas travas do meu pai Isso já me inibiu De fazer coisas piores Entendeu? Hum Entendi Então você Tem limite Eu tinha limite Eu tinha limite Dentro de casa Porque Se você vê hoje Um cara fazendo besteira Na rua Tu pode ter certeza Que tu voltar lá atrás Quando ele fez Outras coisas menores Na infância Ele não foi reprimido Entendeu? Não foi corrigido Naquelas primeiras besteiras E as coisas Não começam grande Ninguém vira Um traficante Um assassino Um estelionatário Da noite pro dia É Tem uns casos raros Por exemplo Psicopata Por exemplo Que o cara nasce Mas eu entendi O que você diz Eu to falando O cara que se acostuma No crime Vamos dizer assim O cara a vez Começa roubando Sei lá Uma borracha Na escola Chega em casa A mãe não pergunta Coisa que nunca Aconteceu comigo Sempre quando eu chegava Ô Rafael Concordo Ô ouvintes Fala se eu só não trago Cara fera aqui Ô Rafael Pô cara Sua presença aqui Tá sendo um negócio Fora de certo Ô Rafael Deixa eu contar uma coisa Pra você rapidinho Eu trouxe aquele rapaz Aqui O Caveira Games Ele contou uma pra mim Que eu achei Foda Escuta isso aqui Ô Rafael Ouvintes O O Caveira contava Que o menino Começava a aparecer Com coisa em casa Corrente de ouro Que não sei o que Em vez da mãe Em vez da jumenta Da mãe Ir atrás De saber como Que ele tava conseguindo Essas coisas A mãe Ainda apoiava E falava assim Pô compra tal coisa Pô compra uma roupa Pra mim Dali Seis, oito meses O menino rodava Ou ia pra Febem Ou morria Aí a mãe vai chorar Vai chorar ainda Pô, mas eu não sabia Pô, peraí Puta Ô Rafael Como é que Você tá vendo Um cara entrar Uma criança Entrar dentro de casa Com um cordão de ouro Você tá vendo Um adolescente Aparecer Com moto Pô, como é que Uma mãe Fala pra mim Como é que Uma mãe Não desconfida Será que eles Fazem de bobo Ou será que São bobos Será que Ignorantes Não sei Será que Não falta Acordar um pouco Pra vida A mãe Pegar o menino E falar Mas da onde Que veio isso aqui Da onde Você tá arrumando Dinheiro Da onde Sabe Será que Esse povo É bobo É ignorante Ou eles Fazem de bobo Bom, então Ou pode ser Ignorância Ou não acredita Que aquilo Vai se tornar Algo maior Aquilo não possa Se tornar Algo pior Porque Você Meu pai Eu sempre aprendi Em casa Que roubar Era errado Roubar Era errado Então Se eu chegasse Em casa Com alguma coisa Que não fosse Minha Que não fosse Dado pelos meus pais Eu já pergunto Quem saia de quem Ah, é do fulano Às vezes era um brinquedo E com um colega Da rua Emprestava Entendeu? Não, fulano Fulano me emprestou E minha mãe Ia lá Na casa Da fulana Fulana Teu filho Emprestou Isso aqui Ah, emprestou É dele sim Minha mãe Passava limpo É a história Então Eu acho Ou é falta De sabedoria Ou às vezes a pessoa Não quer acreditar Que aquilo pode Virar algo pior Pode ir crescendo Aquilo que eu Acredito Que As más tendências Que todos nós temos Elas vão crescendo Se você não for corrigindo Não podar Não podar Entendeu? Eu era um cara Que tinha tudo Pra ser Pra ter dado errado Na vida Porque tendência Pra fazer coisa ruim Eu sempre tive Más tendências Eu sempre tive Entendeu? Mas eu sabia Que eu tinha que andar na linha Porque senão O bicho pegava Em casa Entendeu? Entendi Então assim O meu pai Acho que o Grande papel dele Dentro dos meus pais Foram exatamente Corrigir Essas minhas Más tendências Entendi Com relação Ao desenvolvimento Seu amoroso Sentimental Seus pais davam Palpite Ou eles deixavam Você soltão E vai o que vai? Não Meu pai sempre Falou pra gente Ter respeito Com a filha Dos outros Ele falava Isso com a gente Respeita A filha Dos outros E se você Fizer besteira Tu vai assumir As coisas Tu vai segurar Teu BO Meu pai sempre Falou assim Eu não tô aqui Pra criar filho De ninguém Se tu arrumar Ah tá Meu pai fala assim Tu arrumar filho Aí na rua Tu vai dar teu jeito Nem aqui Tu vai morar Entendi O papo era esse Entendeu? Então Tá querendo namorar? Primeiro Presta atenção No que tu tá fazendo Falava isso pra mim E uma das primeiras coisas Que ele fez comigo Quando eu comecei Com essa história Foi ele me levar Pra trabalhar Pedreiro Eu fui trabalhar com ele Ali com 12, 13 anos Foi a melhor coisa Que o meu pai fez Na minha vida Hernan Foi ter me levado Pra trabalhar Primeiro que me tirou Da rua Eu ia pra escola De manhã Família pobre A gente não tinha Esse negócio De curso de inglês De natação Nada disso Era só escola mesmo Igreja Então assim Ia pra escola de manhã E a tarde Ajuda ele na obra E aí Por que que foi bom pra mim? Primeiro que eu aprendi Fazer alguma coisa Esse dia eu precisei Rebocar uma parede Que em casa Eu mesmo fiz Você sabe fazer tudo Sei Eu não tenho Tanta prática Mas sei fazer O negócio do encanamento Que eu falei Que eu precisei pegar Ferramenta com meu irmão Aqui Tinha um vazamento Aqui Eu mesmo consertei Aprendi com meu pai Hoje eu não trabalho Com isso Mas se precisar E além disso Além de passar a tarde toda Conversando Trabalhando com meu pai Trocando ideia Eu comecei a valorizar O trabalho do meu pai Eu via o quanto Que ele ralava Pra poder Quanto ele sofria É Eu falei Caraca O serviço do meu pai É pesado Carregar saco de cimento Fazer massa É isso que meu pai faz Pra botar comida Dentro de casa Então assim Na minha adolescência Me fez Crescer em mim Uma admiração Pelo meu pai Entendeu E com essa responsabilidade Tu quer namorar Toma cuidado Respeita a filha dos outros Se arrumar filho na rua Tu vai dar teu jeito Tu vai criar Eu não vou criar neto O papo era esse Era aquele papo Como a gente Costuma dizer aqui No Rio de Janeiro Era o papo reto Nossa Então você é carioca? Sou Pô Mas aí O papel do seu pai Foi mil vezes mais difícil Porque Aí tá cheio De mau exemplo Ah Aqui Infelizmente Tá horrível Caraca Maluco E Como é que foi Aí beleza Aí você foi seguindo Aí beleza Você completou 18 anos E aí O que você foi arrumar Da sua vida? Bom 18 anos Eu Fui pro exército Me alistei Não 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 servi Eu terminei o ensino médio Um ano mais tarde Terminei o ensino médio Com 19 anos Bombou? Bombou como assim? Com 19 anos Você reprovou algum ano? Não Não Eu reprovei Foi a primeira série só Aham Foi só uma Lá no começo Aí depois nunca mais reprovei Sim Aí nessa fase Eu já tocava Já tocava violão E tal Eu fui estudar música Que é o que eu Que eu fiz de boa Aqui no Rio Tem a escola de música Vila Lobos Eu entrei lá Um pouco mais tarde Dá com uns 20 e poucos anos Eu estudei lá E sempre trabalhei assim Trabalhei dando aula Trabalhei Arrumei um emprego Trabalhei com outro pedreiro De ajudante pedreiro também E o cara gostou muito do meu trabalho Na época Ele falou Tá difícil arrumar um ajudante Bom assim Que nem você Porque eu tinha aprendido Com meu pai Entendeu? Olha só Eu trabalhei com outro pedreiro E o cara elogiou muito O meu trabalho na época Ele falou Pô cara Você trabalha bem Você é um cara Meu pai me ensinou A ter essa responsabilidade Com o trabalho Sim Aí depois eu fui Dar aula de violão Já tocava Então comecei a dar aula de violão Comecei a trabalhar com isso Aí meu pai falou Ah se é isso aí Que tu quer fazer Cara Se tu gosta vai Eu não tenho condições De te ajudar muito não Mas tu Mete bronca nisso aí Mas você é muito namorável Com o pai? Sim Eu morei com meus pais Até os 27 anos Quando eu casei Agora Isso é importante Que você falou Os seus pais Incentivavam seus sonhos Davam força Sim Meu pai é assim Meu pai nunca pôde Comprar um violão pra mim Ou pagar uma aula Mas ele falava Olha Se é isso que você gosta Vai Meu pai gosta Mas isso é o mais importante Rafael O mais importante que tem É o pai apoiar Então assim É Eu tinha um tio Eu não cheguei a Não tenho lembrança dele Ele faleceu Quando eu tinha 4 anos de idade Mas esse meu tio Tocava violão E o pessoal fala Que ele era um bom violonista Meu pai falava Pô meu irmão era assim Tocava e tal Ele pegou alguns materiais Desse meu irmão Que tava lá na casa Da viúva dele Trouxe pra mim Entendeu? Sentava comigo Meu pai também toca um pouquinho Na época O meu primeiro acorde No violão Foi meu pai Que me ensinou a fazer Então assim Na medida do possível Ele incentivava Eu tenho certeza Que se ele pudesse Comprar um instrumento legal Pagar uma aula Ele faria Mas isso ele não pôde fazer Mas ele também nunca A minha mãe Que ficava implicando Um pouquinho Pelo fato de eu estar em casa Tocando e tal Meu pai falava Deixa o garoto Tá aí dentro de casa Tocando violão Não tá aí pela rua Fazendo besteira Sabe? Sei lá Então Esse ponto Meu pai nunca falou assim Ah, eu quero que você seja isso Eu quero que você seja aquilo Ou não segue essa profissão Mas isso é muito importante Muito importante Porque senão o cara Cresce frustrado Faz o que não quer Cresce frustrado E às vezes tem pai Que quer passar a vida limpo Na vida do filho, né? Nossa, mãe Por exemplo O cara queria ser médico Aí não conseguiu ser médico Aí o filho nasce Ele quer que o filho seja médico Não dá, né, cara? Por isso que você tem muito À vez médico Advogado Frustrado Por causa disso Cara de bunda Atende mal É isso, né? Porque o cara tá ali Naquela profissão Porque o pai e a mãe Quis que ele, né? Que ele fosse aquilo ali E não era o que ele Que busca Então esse ponto Foi muito legal Então eu vou falar Se é isso Eu não tenho muito Não posso muito te ajudar Tu tem a casa pra morar Tem comida aí E tu corre E vai atrás aí Do que tu quer fazer Meu irmão também Meu irmão já é um cara mais Assim, voltado pra área Mais De eletrônica Meu irmão Trabalhou com telefonia Assim que começou A popularização do computador Meu irmão começou a mexer Ele é um cara Mais voltado pra essa área Entendeu? Então nunca E outra coisa Nunca teve aquela comparação Ah, teu irmão é isso Teu irmão é isso Teu irmão faz isso melhor que você Você Nunca rolou isso também Entendeu? Porque é uma coisa Que às vezes Que me ajudou muito A ter uma boa relação Com meu irmão Isso aí Porque tem pai Que fica comparando Sei lá Aí acaba virando Inimizade Vira inimizade Porque Sei lá Tem um filho que é bom De matemática Um moleque tira nota boa E o outro já não é tão bom Entendeu? E o pai fica comparando Entendeu? Ah, teu irmão é melhor Do que você Nunca teve isso Entendeu? Sempre foi assim Meu irmão Com as qualidades De efeito dele Meu pai incentivando ele E eu Do lado de cá Com as minhas qualidades Meu defeito E meu pai Corrigindo os defeitos E tentando incentivar As qualidades Muito bem Aí Beleza Aí seguindo a sua vida Como é que você conheceu A mãe Da sua filha E como é que foi Essa história? É A gente Nós estudávamos Na mesma escola A gente se conhecia Assim Conhecer de vista Você sabe que aquela pessoa Tá ali Mas você não Fala muito Você na sua juventude Você era putanheiro Se era comedor Ou se era mais de namorar Como é que era? Não, não Eu sempre Assim Eu Tive algumas namoradas Mas sempre Eu sempre pensei Em namorar Em casar E ter filho Sempre pensei Em uma coisa Mais séria Entendeu? Nunca fui Porque eu acho Que eu acho que é também Às vezes Uma questão De problema familiar Às vezes A ausência Do carinho Dos pais Faz a pessoa Buscar O relacionamento Fora Concordo Eu acredito Eu acredito que Por exemplo Uma menina criada Sem pai Por exemplo Ela fica na moradeira Tem grande chance De ser homem Às vezes até o próprio cara Também Que não tem Às vezes Muito relacionamento Com o pai Ele vai buscar isso Então eu nunca fui Assim Esse cara Nunca fui promíscuo Vamos dizer assim Certo Estive lá As minhas As minhas aventuras Algumas coisas até Me arrependo hoje Porque eu sou cristão Então Tenho uma outra consciência Coisas que hoje Talvez eu não faria Mas Já passou Mas nunca fui Assim Sempre pensei Quando eu pensava Eu comecei A pensar Em namorar Com 17 anos Porque eu pensei Uma coisa mais séria Aquela coisa de adolescente Aquele namorico Teve alguma coisa ali Mas Perdeu o cabaço Com quantos anos Ah Foi com 17 Foi cedo Ah então foi novo É Foi novo Mas Sem muito pé no freio Entendeu Por causa da orientação Que eu tive em casa Sempre fui muito pé no freio Muito Muito Não Não foi Foi nada muito Não foi num baile funk Entendeu Ai 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 Não foi no Entendi Então essa parte De relacionamento E eu sempre Todas as vezes Que eu comecei A namorar Eu sempre pensava Nessa coisa Não Vou namorar Essa menina Foi legal Quem sabe Casar Ter filho E tal Até que eu conhecia A minha esposa A gente já conhecia Voltando a falar Da minha esposa E ai Ela foi fazer Ensino médio Numa outra escola E eu fiquei um tempo Sem vê-la Embora ela morasse Perto da minha casa Até que um dia Ela tava passando Com as colegas dela De bicicleta Ai eu Mexi com ela Ela deu um sorriso Passou Ai depois eu fui Atrás dela Aqui no bairro Bairro próximo A gente chamei ela A gente conversou E tal Então a gente Daí a gente começou A namorar Certo E ai E ai Eu tinha Na época eu tinha 18 Ah então foi um namoro De longa duração Que você teve Eu tinha 19 E ela tinha 18 Se eu não me engano Hum Ai nós ficamos Namorando Até os 27 Quando nós casamos Quando eu tinha 27 anos Olha que legal Cara Puxa vida Foi 9 anos De namoro Caramba Irmão Tenho 10 anos De casado E os seus Meus pais Sempre apoiaram Sim Uma das coisas Que eu fiz Foi levar ela Para conhecer meus pais E ela sempre Teve as mesmas visões Com você Como é que era Rafael Não Nem sempre Assim Ela Ela também Ela Também nunca Foi uma menina De bagunça Eu fui o segundo Namorado dela Posso ter uma ideia Ela teve um outro Namorado Só antes de mim E só eu Né E É Vou falar uma coisa Que eu acho Que eu vou deixar Muita gente Com inveja Mas Ela casou virgem Uhum Casou virgem? Mas você passou Todos esses anos Só na vontade? Sim Caralho Irmão Sério? Como é que você fez? Não Mas assim Com 14 anos Hernani Eu me tornei cristão Sim Converti Né Sou cristão até hoje Quando eu tinha Ní uns 17 Para 19 Eu saí um pouco Da igreja Né É Bastei um pouco Mas em 19 Eu voltei Eu falei Não Esse mundo está muito louco Não rola para mim Sim E aí comecei Foi quando a gente começou A namorar E ela falou comigo Eu quero Eu quero casar virgem Eu falei Então beleza Eu como já tinha Essa formação cristã Não Beleza Vamos esperar Então Até Não foi fácil Mas rolava uns agrados Algumas coisas Ou não? Não Nem isso Só beijo e abraço Só Nem mãozinha Nada? Não 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 rolava não Caralho irmão Que legal Cara É mesmo É Espera aí Quase Acho que eu fiquei Cabaço de novo Aí Aí beleza E aí Como é que Como é que foi Quando você decidiu Que você ia casar Com ela E como é que foi A preparação Você foi Você comprou uma casa Como é que foi Conta aí Rapaz Vamos lá É Eu estava com Já estava com Vinte e pouco Vinte e seis Ela começou a trabalhar Também Vamos casar Vamos casar O que acontece Aqui onde eu moro hoje É E ela A minha A minha esposa Ela foi criada Pelos avós E São avós Criação Criado Adotaram A mãe dela Ela perdeu A minha esposa Perdeu a mãe Jovem Com oito anos de idade E a cara Os avós Criaram ela também Então ela foi Criada pelos avós Por que que eu estou Falando isso Que quando eu estava Noivo Olha só Como é que a vida É uma caixinha de surpresa Só ela Só ela E a avó Então Aqui São duas casas No quintal A gente ia morar Na casa de trás Ela falou Rafa, como é que eu vou fazer Com a minha avó Eu falei Não, a gente vai Sua avó está aqui pertinho Sua avó só tem você Não tem jeito Eu vou ter que ir Até brinco com ela Eu falo que é o kit gás Já casei Já casei Com o kit gás E aí, cara Quando a gente Nós noivamos Foi em janeiro De 2009 Foi em janeiro De 2009 Com a data Marcamos o casamento Para junho De 2010 Quando chegou No meio do ano A avó dela Teve três ABC Paralisou o lado direito Do corpo A avó dela Até hoje É cadeirante E aí nós casamos E fomos morar Eu casei E fui morar Com a sogra Cadeirante Mora com a gente Até hoje Entendeu? Ah, mora aí com vocês Mora com a gente Porque eu falei Pela A gente tem que cuidar Da tua avó Só tem Se a tua avó Só tem você Como é que vai fazer Que aí também Eu não Eu poderia ter terminado Noivado E seguido minha vida Poderia Mas eu falei Pô, já namorei nove anos Não, aí não pode Aí eu falei Não, eu não Falei Pô, vamos casar E vamos E aí tá aí com a gente Até hoje Dona Maria E a gente tá aí Cuidando Brinco Falo que é o Kit Gaz Mas é de boa É de boa A Dona Maria Não se mete Mas e como é que foi Aí beleza E como é que foi a festança Você fez festa grande Como é que foi? A gente não tinha muita grana Então a gente não fez muita Ganhamos muita coisa Ah, ganhou Ganhamos muita coisa Hernani Pra você ter uma ideia O que eu paguei Do meu casamento Foi a despesa Do cartório E um banheiro Que a gente construiu Aqui na casa Uhum O resto tudo eu ganhei Hernani Tudo imaginar Casamento civil e religioso Casamos no cartório Direitinho e tal Depois fizemos a cerimônia Na igreja O resto Até viagem de lua de mel Ganhei de presente É mesmo, cara Você é querido, então É, a gente É graça Ela também, né Entendeu Na época o pastor Que tava Porque Na igreja que eu tava Eu tava fazendo um trabalho Com a Com a parte musical da igreja Que fala O ministro de música Eu cuidava da música Ensaiava a banda E tal Já era professor de música Nessa época Certo E aí Ele falou Tu vai viajar pra onde Quando tu casar Eu falei Pô, vou viajar pra lugar nenhum não Ele, por que? Eu falei Ah, porque eu não tenho dinheiro Pra viajar Ele falou Não, então eu vou dar um jeito nisso Ele pagou A viagem Fui ir pra Penedo É chique? Mas é bonito ali Penedo Se eu não me engano Acho que é Itatiaia Que é a divisa do Rio Com São Paulo Foi legal Foi uma pousada Pousada bem maneira Foi realmente Um negócio bem Bem legal Então assim E aí, como é que foi? Aí você Aí beleza Aí você casou E aí A filha veio Logo no começo Como é que foi? A filha veio Quatro anos depois Ah, demorou um pouco É, demorou um pouco Porque A gente Na verdade partiu dela, né A ideia de ter filha Ah, vamos ter filha Depois de quatro anos de casada Até por causa da questão Da minha sogra A gente tem que pensar bem direitinho Isso aí Porque Porque como a minha sogra Tá consciente Então eu não cuido, entendeu? Assim Dar banho Trocar roupa Essas coisas Tudo com ela Ah, é chato É, eu concordo Se ela não tivesse consciente Até, né Mas como ela tá consciente Ela falou Ah, é muito chato É muito chato Pra mim Eu faço assim Eu chamo aqui o Uber Pra levá-la lá no banco Pra fazer o cadastro Ver se tem alguma coisa Pra resolver Na casa da prefeitura Já fui várias vezes E tudo mais Mas essa parte do cuidado mesmo De dar banho Trocar roupa Essa coisa é com ela Sim Mas mesmo assim Ela quis Ah, mas eu quero ser mãe E ela também já tava com Já tava chegando Com 30, né Daí qual era a idade Ela tava chegando Nos 30 E aí eu falei Então tá Então vamos Desculpa fazer uma pergunta Pra você Se você não puder responder Não tem problema Não tem problema nenhum Mas é porque Só pro atitude de curiosidade Diz que crente não usa camisinha Como é que você fez Pra controlar esse tempo? Foi na injeção? O que que você fez? A igreja ensina um método Sem camisinha Que diz que você não engravia Diz que tem um negócio Que tem que ficar vendo lá O ciclo Mas eu não sei Como é que você faz Pra controlar? Não, quem é contra A método anticoncepcional É a igreja católica A evangélica não? Evangélica não Eu sou da igreja batista A gente não tem problema nenhum Com o método anticoncepcional Eu sempre usei camisinha Ah não, beleza Até porque assim Eu tenho uma certa Eu tenho uma desconfiança De que a pílula Faz um certo mal Pra mulher Eu acredito que faça E além disso A minha esposa é meio esquecida Pra ela esquecer De tomar a pílula E daqui a pouco Apesar que eu gostaria Eu gostaria de ter mais filho Mas ela não quer Então ela falou Não, você então Eu sempre usei camisinha Não tem problema A gente não tem problema com isso não Ah, você parou na primeira então? Hã? Você parou na menina então? Você não vai ter mais filho? É, eu gostaria de ter mais Mas ela não quer Eu também não Não vai forçar É, não vou fazer isso Contra a vontade dela Aham E agora também Com a idade também Acho que nem Até perigoso agora Ter Ter filho agora Mas aí Ela ficou grávida Logo depois Foi assim Um mês depois Parece O negócio foi rápido Vamos ter filho? Vamos ter filho Aí um mês depois Já estava ali Atrasada Daqui a pouco Vomitando Eu falei Já foi E estava grávida Aí O fato Outra coisa De falar Como é que o mundo Está louco Lembrei dessa experiência Agora Minha esposa Quando estava grávida Estava ali Com uns Oito meses De gestação Ela teve um problema Ela sentiu Umas dores Nas articulações Ela não conseguia Se mexer muito bem Não estava conseguindo Nem andar Quase Quase que pegava No polo Para poder levá-la Para o hospital Aí levamos lá No médico Onde ela fazia O pré-natal O médico examinou Olhou e tal E pediu para eu levar Para um outro hospital Que tem aqui próximo Que é um hospital Especializado Chamado hospital da mãe O médico falou Olha aqui Eu não tenho condições De De atender ela De ver Leva ela lá Nesse hospital Aí levei para lá Aí o que acontecia Eu dava aula de manhã Na escola Chegava da escola Ela já tinha mandado Para mim Pelo WhatsApp O que ela queria Eu tirava O material da mochila Botava o que ela pedia As roupas E ia lá para o hospital Visitar ela Fazia isso todo dia Trabalhava de manhã Eu cheguei a dar aula De matemática também Na época Eu estava na faculdade Como é uma área Que tem carência Então Embora eu não tenha Terminado a faculdade Eu conseguia Dar aula Em alguns lugares Em algumas escolas E aí Quando chegou lá Esse é o ponto Que eu quero chegar Esse dia eu estava Um dia eu estava lá A enfermeira chegou Ela estava com o negócio Na mão Para botar remédio Aqueles acessos Que eles colocam Certo A enfermeira foi Foi limpar Tirar aquilo Limpar para colocar outro E tal Aí Conversando com ela E falou É o seu primeiro filho Ela falou É meu primeiro filho Quantos anos você tem Ela falou Tenho 30 Na época eu estava grávida A enfermeira Primeiro filho Com 30 anos Foi ela Poxa Aqui as meninas Estão tendo primeiro Com 13 Aí Olha só A enfermeira Virou para mim E falou assim Você é o marido dela Eu falei Sou Você é o pai da criança Eu falei Sou A enfermeira ficou admirada De ver que a mulher Estava lá grávida E o marido O pai da criança Ia lá todo dia Estava lá Visitar Estou lá Porque Assim Eu graças a Deus Tinha uma boa base Ela também Uma boa base E a gente tem procurado Passar isso para frente Agora Com a nossa filha Bom E agora Para a gente fechar Como é que você está Dizendo a relação De pai O que você Como é que é Para você ser pai Como é que você faz Para livrar ela Das más companhias Das más ideias Da sujeira Da mídia A internet Que é um perigo também Que a internet Você destrói A educação de um jovem Como é que você está fazendo É Eu estou Pegando o modelo Que eu tive Do meu pai E estou tentando Melhorar Que eu acho que É o que a gente pode fazer Eu acho que Quando a gente Se torna pai A gente tem que observar O que que os nossos pais Fizeram Aquilo que foi bom A gente continua E aquilo que foi ruim A gente Corrige Eu acho que É isso que eu tento Tento ser o mais presente Possível Até porque o meu trabalho O meu horário de trabalho É um pouco mais flexível Então Eu sou O máximo O máximo O mais presente Que eu posso Então Normalmente sou eu Que acordo Sou eu Que levo na escola Sou eu Que busco na escola Sou eu Que faço o dever de casa Levo na pracinha Brinco Corrijo Já tive que corrigir Algumas vezes E a escola Onde ela estuda Minha filha estuda É a escola onde eu trabalho Então as professoras São tudo Minhas amigas Então toda vez Que ela aprontou Lá na escola Eu tive que Chegar em casa E dar uma Uma travazinha Mas assim Ela tem Minha filha Tá com seis anos Então assim Aquela questão Da cadeirinha Aquilo funciona bastante Ah de botar Pra sentar É Quando a criança Novinha né Eu comecei a fazer A primeira Aquilo que eu falei Da natureza Não dá salto A primeira vez Que ela fez pirraço Eu já botei Na cadeirinha Entendeu Ela levantou Mas já deu uns tapos Ou não Rapaz Eu já dei Outras vezes Mas eu tenho Alguns critérios Pra fazer isso Entendeu Que é o seguinte Primeiro Eu jamais Bato na minha filha Eu bati umas Duas vezes Jamais fiz isso Na hora da raiva Certo Nunca fiz isso Na hora da raiva Segundo Eu jamais fiz isso Em público Ah sim Sim Então assim Teve uma vez Eu não lembro O que ela aprontou Na rua Falei Ela não me obedeceu Na hora Fiquei com raiva Fiquei muito Pia da vida Com ela Mas eu falei Não Agora não Deixei passar Porque é o seguinte Hernando Eu sou um Homem De 37 anos Eu tenho 1 metro e 70 Minha filha É uma menina De 6 anos Pequenininho Sim Se eu for bater nela Com a força De um homem De que eu tenho De um homem adulto Saudável Eu vou machucar Certo Certo Por isso que eu não faço Na hora da raiva Se eu estiver com raiva Eu não faço Entendeu Espero passar Espero acalmar Os ânimos Então Aí quando eu cheguei Em casa Vamos lá pro quarto Vamos lá no quarto Nem a minha esposa viu Sentei com ela Falei pra ela O que ela tinha feito O que ela tinha feito Acho que ela tinha feito Uma pirraça Comigo na rua E falei Porque você fez isso Eu vou dar uma palmada Em você E dei lá Uma palmada nela Ela ficou lá Chorou um pouquinho E tal Aí depois eu voltei Ela já tinha parado De chorar um pouco Abracei ela Beijei ela Falei Eu te amo Mas eu não quero Que você faça mais isso Porque o pessoal Hoje tem que entender Que a correção Também é um ato De amor Claro que é Entendeu O pai que ama O filho Ele vai corrigir Entendeu Então eu já fiz isso Teve umas duas vezes Hoje eu não preciso mais Hoje eu só falo Teve uma vez E quando você vê O mundo degenerado Do jeito que tá sujo Incentivando Por exemplo Incentivando as meninas Serem cada vez Mais ordinárias Mais promíscuas E tudo Como é que você Como é que você acha Que você vai fazer Com a sua filha Como é que você vai dar um jeito Nisso aí Na verdade eu já tô dando Eu tô presente Minha filha Não usa roupa curta Já falei Isso foi minha esposa Até ela mesmo sabe Até uma vez Foi engraçado Que eu falei pra ela Eu falei Ó filha Não anda com as coxas De fora Você vai sempre usar Uma roupinha Que vai Às vezes eu andando Com ela na rua Ela deu um grito Ela falou O que que foi Psicativista Uma barata Ela falou Aquela menina Tá com as coxas De fora Eu falei Fica quieta garota Rapaz papai Eu falei Fica quieta garota Falei que a menina Não ouviu Aí depois Eu falei pra ela Filha Olha só Eu sou responsável Por você Eu não sou responsável Pelos filhos dos outros Sim Eu falei Eu falo com você Porque você é minha filha E eu acho que esse é o melhor caminho Que eu sigo com você Por enquanto Eu acho que eu tenho Tido sucesso Eu não sei quando chegar A adolescência Porque a adolescência É um pouco mais complicada Apesar Que ela tem Como eu falei Tem a minha esposa também A menina E a minha filha Já se espelha muito na mãe Ela olha muito pra mãe Ela Ela fala Eu sou menina Igual a mamãe Então ela já gosta Do batom Do brinco Daquelas coisas todas Então ela já tem um exemplo Em casa da mãe Minha esposa nunca foi De Nunca foi Essas meninas Que a gente vê por aí Sim E eu sempre Na medida do possível Como ainda é uma criança Eu procuro conversar com ela Né Outro dia ela Ela falou um negócio de namoro Eu falei pra ela A criança não namora Eu falei pra ela A criança não namora Namorar é coisa de adulto Quando você crescer Quando você for maior Você vai Você vai namorar Mas por enquanto Você é criança Então ela já Absorve Isso que a criança Absorve com muita facilidade As coisas Então Sua filha você botou Na escola pública? Não Não Eu boto na escola Eu trabalho na escola Aqui perto Que é uma escola Até bem conservadora Os donos da escola Meus patrões Aí botei lá Ela trabalha Ela estuda na escola Que eu trabalho Então deu tudo certo É Por enquanto Tem dado certo Vamos ver E claro Também a questão Cristã Como eu sou cristão A gente aqui em casa A gente sempre lê Bíblia A gente sempre fala Evangelho Sempre fala de Jesus Pra minha filha Então Levo pra igreja Vou junto Porque não é só levar E deixar lá Eu vou junto Isso também Acho que é importante A criança vê Que o pai Tá ali junto Participando Porque não é só Aquela coisa Ah meu pai manda eu fazer Não Meu pai faz Então E assim E sempre com essa ideia De corrigir As más tendências E tentar incentivar As virtudes Então aquilo Eu acho que o que O pai tem que fazer Você tem que observar O seu filho Ver quais são As más tendências E procurar corrigir E aquilo que o filho Tem de bom Aquelas virtudes Você procura incentivar Bom Você falou que agora Você tá com uma empresa nova Que história que é essa aí? É Eu tô Eu tô começando aqui Um Um delivery de pizza Né Porque com essa Eu tava dando aula de música Né Então a maioria dos alunos Eram particulares E aí Nessa crise aí A maioria dos alunos Saíram fora Eu falei Bom Sem comer Ninguém vai ficar Né Então Uma coisa que eu também Já tinha trabalhado antes Já sei fazer Eu tô começando aí Essa Essa nova empreitada Então E aí Tá gostando? É Eu gosto Eu procuro sempre trabalhar Com coisa que eu gosto Os trabalhos que eu fiz Quando eu trabalhei Numa coisa que eu não gostava Que era lá no escritório Da empresa Eu não fiquei muito tempo não Pra mim era amassante Ficar oito horas Trancado dentro de uma sala Né Então eu fiz Eu trabalhei com as coisas Que eu gosto Eu Fiz matemática Fiz a faculdade de matemática Não consegui terminar Né Mas Dei aula Fiz música Estudei música Trabalho Ainda dou aula de música Até hoje Tem alguns alunos Né E eu gosto E eu gosto de comida Gosto de cozinhar Também Agora eu tô fazendo Tô começando Esse negócio Bom meu irmão Agora pra gente fechar a entrevista Pra conclusão final Agora Como é que você enxerga O papel do pai Na criação do jovem E como é que você Faz uma conclusão Agora final Para os ouvintes É Eu acho que o O pai Ele tem que O homem Ele tem que assumir Essa responsabilidade Líder Provedor E protetor Claro Com a mulher Que também concorde com isso Porque se a mulher Não concorda Nada anda Então Eu acho que O papel do pai Principal é esse Essas três funções Ser presente Na vida do filho A gente tem aí Umas estatísticas Que mostram O quanto que A ausência do pai Então Criança criada sem pai A maioria deles Abandonam a escola No ensino médio A maioria do pessoal Que tá na cadeia Vem de um lar sem pai A maioria das adolescentes Que engravidam Vem de um lar sem pai Tem essas estatísticas Quem tiver Quiser procurar Aí na internet Então Assumir essa responsabilidade Entender Que o mais importante É ser presente Na vida do filho Se você puder Dar alguma coisa material Tudo bem Mas se você não puder Seja presente Brincar com a criança Quanto o filho é criança Isso é muito importante Isso cria um vínculo Com a criança Então Assim Eu com a minha filha Eu viro criança Já brinquei até de boneca Procuro ser o mais presente Possível Na vida dela Respeitar A mãe Isso é muito importante Quando os pais se respeitam Quando é possível A gente sabe Nem sempre é possível Mas quando é possível Se respeitar Aí minha esposa até brinca Porque toda vez que eu abraço A minha esposa Ela vem Minha filha vem abraçar também Sim Então a gente já faz isso de brincadeira Abraça a esposa Oh mamãe linda Quando ela ouve isso Onde ela está Ela vem correndo também E abraça também A gente Entendeu Então eu acho que É isso Para quem tem filho Para quem tem filho Primeiro você observa A criação que você teve Tenta corrigir aquilo Que você acha Que deve ser corrigido Eu penso o seguinte Se Ainda que você não tenha tido Um bom pai Quem não tem aí Teve um pai presente Como eu tive a sorte de ter Mas se tu está vivo É que você sobreviveu A criação deles O que veio de ruim Não foi suficiente Para te matar E o que veio de bom Acabou te preservando Então pega esse modelo De criação que você tem E vê Poxa O que eu posso melhorar O que meu pai errou Então eu não vou cometer Esses erros O que meu pai fez de bom Então eu vou tentar Melhorar isso aqui Entendeu Muito bom Então Basicamente Se for resumir É isso Corrige as más tendências E incentiva as virtudes Que uma coisa Vai equilibrar a outra Porque Assim como Como eu falei Já briguei com a minha filha Já Dei umas palmadas Mas eu também sou o pai Que beijo Que abraço Que falo Que amo Que deixa ela subir Nas minhas costas E andar de cavalinho Então essa coisa equilibra Uma coisa equilibra a outra Entendeu E o filho Quando ele crescer Ele vai Ele vai lembrar Essas coisas A gente quando vai Crescendo A gente vai Reinterpretando Os nossos pais Entendeu Então ainda que Aparentemente Ele não entenda agora Mas ele vai Ela vai entender Lá na frente Bom meu irmão Eu acredito que é isso Abordando tudo Ficou muito Muito completo Quero ver se eu trago Você de volta No futuro Vou chamar você Para a gente Falar mais sobre esse assunto É isso aí Rafael É isso aí Ouvintes E falou Falou pessoal Obrigado Obrigado Hernani Obrigado os ouvintes Procura Me levantar Me levantar Me levantar Minha vontade Me dá forças Pra mudar Vou curtindo a paisagem Seguindo a estrada Procurando o meu lugar O meu lugar Vou na cara e a coragem Vou me libertar Se tiver que começar Se tiver que começar Do nada vou recomeçar Eu vou na fé Eu vou lutar Sempre quero mais Nem vou atrás Eu sou forte Sou capaz A minha paz Bem mais Eu sei que eu vou encontrar O meu lugar E a minha paz E eu vou lutar Sempre pra evoluir Bem mais Bem mais Eu não vou desistir Vou seguir e alcançar Vou lutar e persistir E não vou me derrubar Eu vou agir e vou sorrir Procurando o meu lugar Eu sei que eu vou encontrar O meu lugar E a minha paz E eu vou lutar Sempre pra evoluir Bem mais Bem mais Bem mais E eu não vou desistir Vou persistir Eu sou capaz E eu vou agir Vou evoluir E ir atrás Da minha paz E sorrir E existir Procurar o que me satisfaz E eu vou seguir Eu não sou forte Eu sou capaz Eu sou capaz Eu sou capaz Se eu for dieser capaz Eu sou capaz Eu sou capaz E eu sou capaz Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Rafa? Isso. Então, Rafa. Rafa, deixa eu falar uma coisa pra você. Você viajou pra caramba, hein, cara? Cara, eu viajei sim, meu. O mundo é a sua casa? Eu gostaria que sempre fosse, viu, mano? Acho que eu sou um cidadão do mundo aí. Mas, cara, como é que começou essa loucura sua de viagem? Como é que foi? Eu acho que meu primeiro mochilão foi logo que eu fiz, acho que aí 18, 19 anos. Eu fui pra Argentina. Novão, cara? Tá louco? Sério? Porra, novão pra caramba, cara. Fui pra Argentina. Comecei a ficar em hostel. Conhecer uma galera aí estrangeira, né? Tipo, lidando com esse ambiente aí de estar junto com o pessoal estrangeiro e tal. E de lá pra cá, cara, puta, eu nunca mais consegui parar. O meu último mochilão foi ano passado. Eu fiz França, Inglaterra e País de Gales, né? Aí eu fiz uma viagem no Vale do Loire, na França. E de Londres, de Paris a Londres, de bike, cara. Aluguei uma bike. Fui lá, cruzei o Canal da Mancha. Puta, foi legal pra caramba. Foi uma puta experiência de vida. E, meu, muito, muito legal, cara. Mas, ô, Rafa, vamos por partes que é muita coisa. Como é que... O que que deu na sua cabeça que você falou assim? Vou fazer um mochilão, cara? O que que é isso, cara? Eu acho que começou... Porque, assim, Hernani, eu nunca... Eu nunca me senti muito pertencente a essa... A essa sociedade, assim, sabe? Essa galera que, tipo, meu, trabalha e pega o dinheiro, troca o carro. Sabe essa coisa meio Matrix? Essa coisa meio o padrãozão do que a galera sempre faz? Sei. É, e aí eu comecei a... Aí eu, né, uma vez no trabalho, eu falei... Puta, meu, eu queria sair com uma galera que viaja, que faz alguma coisa e tal. E aí eu conheci aquele site mochileiros.com. Aí eu comecei a fazer as minhas primeiras viagens, né? Comecei a fazer trilha com essa galera, né? O pessoal que eu conheci. Comecei a participar de algumas coisas de tracking, né? Algumas coisas mais assim. E aí uma dessas pessoas me falou... Porra, por que que você não fica em hostel? Eu falei... Porra, hostel? O que que é isso, né? Cara, hostel é um lugar que você vai, tipo, um quarto compartilhado. Tem uma galera ali que tem café da manhã e tal. O pessoal tem uma área de convivência. E lá, geralmente, você vai viajar sozinho e você vai encontrar pessoas ali, né? E aí eu comecei a fazer... Minha primeira viagem foi, tipo, pra Argentina. Cara, assim, eu desci em Ezeiza ali no aeroporto de Buenos Aires e tal. E todo perdido, aquela coisa toda, né? Aí, quando eu vi aquele mundo, sabe? Que eu entrei num hostel, eu conheci a galera, fiz amizade. Puta, dali pra cá... Essa turma tudo gosta de fumar um banza. Você fuma um banza também? Não, não. Isso não, cara. Isso eu não curto, não. Fala a verdade, Rafa. Não precisa... Porra. Essa turma aí tudo fuma um banza e toma o chá. Você não... Essas coisas você não faz? Não, eu não faço, não, cara. A única coisa que eu gosto de fazer é dar uma... Puta, eu não sei se eu posso falar aqui, cara, mas... Bom, pode falar, né, mano? Pode. O que que é? Pô, é de dar uma arrebeitada, mano. De comer mesmo. Se tem uma mina vacilando ali... Ah, sim, sim. É botar pra dentro. Essas moé também são tudo safadas, né, Rafa? Fala aí. Ah, porra. Acho que sempre são, né, cara? Essas de hostel, de mochileira... Nossa Senhora. Você deve ter encontrado muito, Rafa. Ô, Rafa, eu tenho certeza que você encontrou muita bagaceira, porque no meio disso aí geralmente tem umas moé assim que dá pra qualquer um... Até meio porca também, né, ô, Rafa? É, puta, né, mano? É meio complicado, né, cara? É aquela história. Encapa o bicho aí e vambora, né, meu? Mas peraí, peraí. Essa história tá muito interessante. Aí, peraí, volta lá. Aí você pegou e fez o mochilão e tal. Seus pais te apoiaram? Como é que foi? Cara, meus pais ficaram com medo do cacete, meu. Porque o primeiro mochilão que eu fiz não tinha esse negócio que nem a gente tá aqui no Skype, tá conversando no WhatsApp, não sei o quê. Naquela época, bicho, era aquele telefone... Lembra que pra você digitar uma tecla você tinha que apertar várias vezes a mesma tecla? Tipo, uma letra você tinha que apertar várias vezes? Era isso. Tipo, você mandava mensagem ali no SMS, cheguei lá, o celular não funcionava. Então, tipo, não tinha essa facilidade que tem hoje, né? Hoje em dia, porra, você pega aqui, meu, faz uma chamadinha de vídeo ali, você tá conversando com a pessoa do outro lado do mundo, né? Mas naquela época não. E aí, quando eu fui, meus pais falaram, porra, você é maluco, mas, porra, você pegou um voo internacional. Meus pais, assim, tinham viajado pra fora pouquíssimas vezes, né? Acho que meu pai, o máximo que ele foi foi no Paraguai, sabe? A minha mãe já viajou mais, já foi pra Suíça aí e tal, mas... Pô, então você é de família, boy. Ah, cara, eu não sei, eu acho que a gente tem o suficiente pra poder viver bem, assim, sabe? Com o mínimo de conforto, vai, vamos falar assim, né? Boy, vamos falar a verdade, boy. É. Mas aí, Hernando, você sabe, cara, a gente fez essa viagem, né? Minha mãe falou, porra, mas você foi sozinha, não sei o quê, aquela coisa toda. Meu, e aí eu fui, eu fiz Argentina e Uruguai, né? Então eu fiz Buenos Aires, fiz Colônia del Sacramento e fiz também Punta del Este ali e tal. Meu, foi muito legal, cara. Foi muito bom. E aí, assim, ó, fiz vários mochilões em sequência aí. Acho que países aí eu devo conhecer uns 15, talvez, eu acho. Deve ser, uns 15 países aí. E, meu, assim, gosto pra caralho de viajar. Pra você ter uma ideia, eu tava, semana retrasada, eu tava lá em Ubatuba, que é uma praia aqui que eu amo aqui em São Paulo, né? No litoral norte de São Paulo. E como eu tô trabalhando online aí por causa da quarentena, eu trabalho com TI, né? Eu fui pra lá e comecei a trabalhar lá, cara. Eu só tive que voltar porque deu uma pendicite aí, né? Ah, meu Deus. Cara, eu tive que pegar o carro, assim, com o negócio quase estourando ali, né? E peguei o carro ali, dirigindo, pá, fui direto. Se for, você morre. Exato, cara. É no meio da estrada ali, e eu ainda a cabação, né? Fui no SUS lá. O cara falou, ó, meu, faz a cirurgia agora. Eu falei, ah, imagina, né, cara? O cara não fez exame direito e tal, não sabe o que tá falando. Aí fui pra praia, fui no churrasco, fui num monte de coisa. Quando eu fui ver... Você é louco, Rafa. Você é louco, cara. Exato, Hernando. Eu sou um filho da puta, cara. Eu sou um cabaço, sabe? Aí eu falei, mano, puta, quando eu comecei a ver que o negócio tava sério, eu tava já... Aí peguei as coisas, botei tudo no carro. Mano, estrada, tipo, três, quatro horas de viagem. Já fui direto no hospital, estacionei. Já entrei, o médico deu uma puta de uma comida de toco. Falou, cara, você é louco, você podia ter morrido e tal. Já internou e já fez a cirurgia lá, entendeu? No dia seguinte eu já... Meu, já tava lá, cirurgia feita. Meu pai, minha mãe junto, todo mundo ali e tal. Avisei no trabalho e tal. E aí dali fui pra casa e cuidei da minha saúde, entendeu? Deixa eu te falar uma coisa. Vamos supor assim, os seus pais, você mora com eles? Como é que é? Eles são muito na sua cola? Como é que é? Cara, eu vou te contar até um negócio que foi muito maluco, porque eu morava sozinho em São Paulo, num apartamento lá em São Paulo, e uma empresa portuguesa me contratou, né? Eu trabalho com TI e aí eu fiz os testes e tal, a empresa me contratou, né? E aí eu mandei lá, meu pai, fui lá no consulado e tal, levei o passaporte e tal. Só que bem nessa fase, né? Então assim, eu vendi meu carro, vendi o... Devolvi o apartamento que era alugado e tal, vendi todas as minhas coisas que eu tinha aqui, encerrei até conta no banco, pra você ter uma ideia, e voltei a morar com meus pais. Então hoje em dia eu tô morando aqui com eles, né? Tô usando o carro dele, inclusive, né? Tô morando com eles. E aí, sabe-se lá se eu vou conseguir essa vaga depois dessa pandemia aí, que eu tenho minhas dúvidas também, né? Sei lá, cara, se... Às vezes eu acho que essa pandemia é meio fake, sabe? Eu acho que é um negócio meio... Meio nova ordem mundial aí, essa coisa toda. Você não confia? Ah, eu... Assim, eu me protejo, logicamente, né? Mas eu não tenho muita confiança, né? Então assim, tô morando com eles aqui e tal, né? Não tô pagando nada, não tô gastando nada e tal, mas eu tenho que respeitar eles, né? Tipo, usar máscara, não deixar eles se sentirem muito inseguros, né? Tá. Agora, você falou que você queria falar sobre o fenômeno aí que tá tendo aí, que tá... Migtal. O que você queria falar sobre isso? Vamos lá. Cara, vamos lá. Eu acho que eu fiz até uma listinha aqui, deixa eu acender a luz aqui do carro aqui, que eu vim aqui pra gravar, porque, meu, eu não sei o que acontece que lá em casa a galera gosta de falar alto, sabe? Como você fala aí, não é gritaria que você fala... Brigaria, né? Que você fala... Sim, 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 sim. É assim, cara. É brigaria, o pessoal fala alto. Às vezes eu falo, puta, me incomoda muito, então eu vim aqui no carro. Então, veja só. Eu queria falar com você sobre Modernet, algumas coisas assim. E essa questão do MGTOW, né? Que é o man going their own way. Eu acho que não tem muito essa pegada de, ah, eu sou MGTOW, né? Então, vamos lá. Então, assim, nessa questão aí do MGTOW, né? Do man going their own way, eu acho que nessa pegada, não é que eu sou MGTOW, eu não me vejo como MGTOW, mas eu acho que eu tô numa fase da minha vida que isso faz bastante sentido, né? Eu me sinto indo pelo meu próprio caminho. Então, investindo na minha carreira, fazendo as viagens que eu quero, né? E aí, Hernani, eu acho que nessa pegada, que nem você falou do shit test, né? Uma época aí, eu nem conhecia essas coisas do Nessahan Alita, essas coisas todas. E, cara, eu comecei a ouvir os seus podcasts, eu sou ouvinte antigo, tá? Lá do comecinho, eu acho que o seu primeiro foi lá no... Eu até anotei aqui, caras, o Tasca eu gosto dele pra caralho, cara. Eu acho ele incrível, ó, o tiozão, né? O tio MGTOW, eu acho ele foda também, o Sol Negro, que eu gosto muito, o Doutor Jerico também. Ah, o Jerico é foda. É foda demais, cara. O Alberto Santos também, que eu acho muito da hora. E assim, cara, eu ouvi os podcasts, sabe? E parece que, como a gente bem falou aí no WhatsApp, né? Tipo, isso daqui tem uma função social, isso aqui ajuda a gente. Porque o mundo aí fora, ele vende pra gente uma ilusão de que a gente tem que se sacrificar pelas mulheres, ou a gente tem que fazer alguma coisa pela sociedade. Cara, a sociedade virou um puteiro a céu aberto, sabe? Concordo, concordo. Isso é incrível, Hernani. Como é que você pode ver, que nem essas questões aí de Sugar Baby, Sugar Daddy, Sugar não sei o quê. Cara, teve um teste que eu fiz, né? Eu coloquei um perfil meu no Tinder e eu coloquei assim, faça o sexo casual por dinheiro. Alguma coisa assim. Aí eu comecei a conversar com uma menina, né? Trocando ideia com ela ali. Porra, a menina nem sabe quem eu sou. Tipo, e ela já tá abrindo a vida dela. E ela me falou que ela sai com um cara que tem 50 anos e 50 e poucos. E esse cara banca tudo pra ela e tal. Aí eu falei, tá, mas aí você quer sair comigo? Ah, então pra sair com você eu vou cobrar tanto, né? E aí eu falei, tá, então vamos sair. Não, não, eu não posso sair porque hoje eu tenho meu namorado. Então, quer dizer, ela tinha o namorado, ela tinha o Sugar Daddy e ela tinha mais um outro cara que ela pegava aí pra fazer uma rendinha, né? Pra fazer uma grana. Então, cara, olha que ponto chegou a nossa sociedade que não tem como você pensar em ter um relacionamento hoje em dia, sabe? Parece que há mais interesses por parte das mulheres ou talvez até dos caras também, sei lá, que são muito mais nocivos do que algo que você pode pensar assim, puta meu, eu vou ter aqui uma família, vou ter uma galera tal, que eu vou cuidar do meu filho, vou ser o líder da matilha, sabe? Eu acho que nesse aspecto a gente tá diante de tempos difíceis, né? É aquela história, tempos fáceis criam homens fracos que criam tempos difíceis, né? Então, a gente tá na fase dos tempos difíceis que foi criado por homens fracos, né? Que são esses homens fracos que estão criando esses tempos, né? Não sei se você concorda comigo. Claro, concordo plenamente, isso mesmo. E aí, nessa pegada, Hernani, eu vou até te falar, cara, as últimas meninas que eu saí, né? Eu tenho 31 anos, acho que você viu aí mais ou menos pela minha foto aí, meu jeitão e tal, como é que é. Cara, eu saí com uma, assim, mulher mais velha que eu não gosto, tá? Não sei, é opinião minha, eu não gosto de sair com mulher mais velha. Aí você sai com uma menina aí que tem, tipo, 25, 26, sei lá. Cara, parece que todas elas são bipolares, todas elas têm algum problema. Concordo. Eu não sei pra quê, sabe? Essas modernetes aí, essas meninas. Pô, você sai com uma menina, ela começa que nem uma que eu fiquei aí. Inclusive, essa porra dessa menina aí me passou uma bela de uma gonorreia. Ah, meu Deus do céu, não brinca, cara? Te juro, mano. Eu fui mijar lá, o negócio tava pingando, falei, caralho, que porra é essa? Aí, até falei com o meu chefe, né? A gente tava trocando ideia. Ele sabia, né? A gente sempre brincava, porque, mano, porra, quem que gosta de usar camisinha, né? Aí, fui lá, comi a menina e tal, aí, parecia que o pau tinha gozado, né? Aí, eu olhei e falei, caralho, mãe, que isso, né? Aí, tipo, a uretra ali já começava a arder um pouco, né? Aí, meu, já peguei, já fui no médico. O cara era até um médico meio gay, assim, né? Falei, mano, puta, esse cara vai ver meu pau, né, mano? Que isso que ele... Eu falei, mano, esse cara aqui, velho, assim, tipo, o cara é bem gay mesmo, né? Aí, eu falei, mano, esse cara vai pegar, tipo, vai bater uma punheta pra mim, né, mano? Aí, eu falei, puta... Aí, enfim, ele deu antibiótico, tomei, né? Nem precisou ver o pau, nem nada, tal. Falei, mano, beleza. E aí, eu fiquei fodido, né, Hernani? Porque eu falei, mano, olha que filha da puta, né, mano? A mina me passou uma gonorréia. E aí, enfim, fomos levando ali e tal, né? Me tratei e tal. Aí, a gente foi viajar, a menina começou a arrumar briga do nada, né? Começou a fazer escândalo. Eu falei, meu, seguinte, ó, eu não tolero grosseria. Se você tiver grosseria comigo, esquece que não vai rolar, né? E aí, dito e feito. Aí, o que que a mulher parece que ela... Ela tem um scriptzinho, que é o seguinte, ela se vitimiza. Quando você não cai na vitimização dela, ela começa a te atacar. Aí, ela vai lá, pá, porque você, porque isso, porque aquilo. Aí, eu falei, meu, seguinte, ó, não tenho nada mais pra falar com você. Aí, a gente, enfim, finalizou. Depois, ela veio me procurar, veio querer papo comigo e tudo mais. E outra também, cara, eu fiquei um tempo com a menina... Não, pera, 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 saindo muito rato. Você tava viajando com ela, foi isso? Não, foi assim, eu saía do trabalho, tipo, às seis, né? E era um feriado, então ia eu, mais o meu primo, um monte de gente e tal. Então, meu primo ia deixar o carro dele na minha casa, lá no meu apartamento, lá na minha vaga. A gente ia comer o carro, ia dormir na casa de um amigo. Ia encontrar um outro amigo na estrada no outro dia. Certo. Então, tudo tinha que casar certinho. Aí, eu treinava na academia. E logo depois que eu saí, né, da academia, eu falei, ó, meu, tô te esperando pra gente ir junto. E meu primo esperando na frente do meu apartamento. E eu tava no metrô ainda, né? Aí, ela começou, é, vou atrasar, me espera. Se você não me esperar, eu vou embora. Eu falei, mano, então você vai embora, porque, meu, eu tô indo embora. Então, se quiser, vai de Uber aí, porque tá todo mundo esperando você. E ela tava, tipo, no cinema com as amigas, com os amigos. Eu não sabia do compromisso, né? Aí, assim, Hernani, a questão é, velho, não adianta, sabe? É um ego muito inflado. As meninas de hoje, elas acham que elas são as coisas mais importantes do mundo, né? E elas... Ela acha que você tinha que esperar ela, mas pode. Exato. Eu fico vendo as coisas, ô, Rafa, eu fico vendo as coisas, eu fico pensando, cara, o que que essa pessoa acha da vida, né, cara? Eu acho que o mundo tem que girar ao redor dela, que todo mundo tem que... Que isso, cara? Você tá louco, cara? Exato. Mas aí, mano, eu acho que entra meio naquela pegada. Porque, assim, antigamente as famílias, eles davam educação pros filhos, né? E aí, eu acho que hoje, como é filho, por exemplo, ela criada, essa pessoa em específico que eu tô falando, foi criada pelos avós. Então, eu acho que o próprio pai, a mãe, não tá junto ali pra dar educação. Então, tudo pode. É a princesinha, pode fazer cocô no meio da mesa, que tá tudo bem, tá tudo legal. Passou a vida inteira não dando educação e criando monstros, entendeu? E é o que essas meninas aí são hoje, assim. Pais separados, não tem uma base familiar, e tá aí, a sociedade tá batendo palma pra mãe solteira, pra essas meninas bipolares aí, com transtorno borderline aí, sei lá o quê, e tá tudo legal, entendeu? Então, porra, não dá pra se relacionar com uma menina dessa, né? Acho que não tem propósito, né? Eu te perguntei isso, Rafa, você já vai contar o desfecho da história, tá muito interessante, mas eu te perguntei isso, não foi à toa, não. Eu não sei se já aconteceu nas suas loucuras da sua vida aí. Cara, ouvintes do Sociedade Primitiva, quem tiver histórias disso, pode mandar, porque eu já passei, eu sei o que que é. Ô, Rafa, quando você tá com a mulher, aí você pega e fala assim, vamos viajar? Vamos. Cara, aí você vai viajar e a mulher cisma, arruma, não sei se é um teste, não sei se é de maldade mesmo, na viagem ela fica com cara de cu, ou então fica com discussão e DR no meio da viagem. Viagem, gente, você tá saindo da sua casa, é pra você ir ver coisa bonita, pra você ir curtir. Quando você vai viajar com uma pessoa de cara feia, cara de bunda, irritada, pô, cara, destrói a viagem sua, cara. Pelo amor de Deus, se for pra você viajar assim, você fica em casa, ô, Rafa. Já aconteceu descendo essas viagens suas aí, mulher com cara de bunda, mulher que estraga a viagem, mulher que estraga o ambiente, já aconteceu? Mano, já aconteceu sim, eu fui uma vez pra Amazônia e eu tava louco pra ir pra Amazônia e tal, não queria conhecer e tal. Minha ex não queria, né, na época a gente até morava junto e tal. Foi uma das maiores besteiras que eu fiz, eu acho que na vida, foi um namoro de 5, 6 anos, a gente comprou apartamento junto, pra você ter uma ideia. E, cara, a gente foi pra Amazônia e eu paguei, acho que quase toda a viagem dela. Ela chegou lá, tipo assim, sexo não rolou, né, foi um negócio ali foda pra caralho, porque às vezes eu chegava junto dela ali, ela sempre, né, aquelas dores no sexo que você fala, né, você sempre tem as dores no sexo. Cara, era isso, sabe? Ia fazer sexo, assim, no começo do namoro, mano, a gente era direto. Aí, com o tempo, ah, dores no sexo, não sei o que, não, não sei o que, dormir com ela ali, ela parece que até tinha, parece que eu era radioativo, sabe? Ai, não, olha, não sei o que. E aí, meu, a viagem com cara de cu, a viagem inteira, né? Estragou a viagem sua. Estragou a viagem. Aí, na outra oportunidade, eu viajei pra Cuba. Vamos pra Cuba? Vamos, não sei o que e tal. Não, não quis ir. Aí, eu fui sozinho, eu e um amigo. Aí, eu viajei pro México no outro ano. Ah, vamos? Aí, ela, não, porque eu não tenho férias. No final, venceu as férias, venceram as férias dela. A empresa obrigou ela a tirar. E um mês depois, assim, ela ficou sozinha em casa. Deixou de viajar comigo nas férias, né? E eu fiz uma puta viagem legal. Inclusive, até, mano, eu sei que é chato falar isso aí. Mas, bicho, você viaja sozinho? As minas... Cara, se você vai no mercado ali comprar um pão, as minas já ficam em cima, né? Viajei sozinho. Bicho, uma menina lá, australiana até, a menina. Linda pra caralho a menina, mano. Se jogou em cima. Eu falei, meu, fui lá e peguei a menina, cara. Aí, eu falei, meu, porra, tô sozinho sempre, né? Já tô num relacionamento que no sexo já não rola mais, beijo já não rola mais. Mas, porra, então, e aí? Né? Pra que que tá valendo a pena tudo isso? Mas, ô, ô, Rafa, é nesse ponto... E aí, só que eu era tão idiota, porque eu tinha medo de terminar, eu tinha medo de me sentir sozinho, sabe? Coisa que hoje eu tenho medo de estar com alguém, né? Hoje eu me sinto bem sozinho, né? Eu me sinto bem viajando sozinho, me sinto bem fazendo as coisas sozinhas. Deixa eu falar, pô, viajar sozinho é muito bom, cara. Eu adoro viajar sozinho, ô, Rafa. Rafa, eu viajo sozinho, eu chego lá, eu já faço amizade com os caras lá, já conheço o povo lá, se eu quiser, eu já pego moé lá, eu faço o que eu quiser lá, acabou, não preciso ir com ninguém. Cara, você viajar com uma pessoa com cara de bunda, eu tô falando isso, Rafa, porque eu vivi, cara, eu vivi. Você viajar com uma pessoa com cara de bunda é insuportável, irmão. Exato, e eu conheço a tua história, mano, porque você já falou várias vezes, né? E assim, você passou uma puta barra pesada, eu também passei, e assim, essa porra dessa internet aqui às vezes dá uma falhada. Eu não sei se pegou essa parte que eu falei, mas assim, o que foi foda, né? Tipo, não sei se pegou essa parte que eu acabei ficando com a menina e tal. E, cara, fui lá viajar, a menina, porra, a gente foi fazer um passeio, a menina começou a dar, trocar olhar, perguntar de mim, não sei o que, era uma australiana. Mano, fiquei com a menina, entendeu? Então, assim, eu tava num relacionamento que já tava uma merda, né? O sexo já não rolava ali, já tinha uma coisa meio assim. E eu tinha medo, né, desse negócio de ficar sozinho e tal. Então, meio que eu ficava com a menina por uma carência, né? E hoje, coisa que eu percebo que é totalmente o contrário. Então, pra mim, hoje, a ideia é viajar sozinho, sabe? Eu não quero viajar com ninguém, assim, vai com um grupo de galera e tal, beleza. Mas, assim, viajar com uma menina pra ficar do lado enchendo o saco, sabe? Porque parece que uma mulher, ela gosta de sair com você pra ela fazer tudo virar uma merda, você entendeu? Concordo. Por exemplo, uma outra menina que a gente saiu aí outro dia, né? Mano, ela reclamou que eu mexi no celular, ela reclamou porque eu falei que um... Porque eu citei, assim, eu falei, ah, aquele cara tem uma puta grana. Isso, pra ela, foi o fim, sabe? Ah, como é que você fica... Por que você fica falando que o cara tem uma puta grana? E desde quando puta grana é alguma coisa importante? Cara, eu falo do jeito que eu quiser, porra. Entendeu? Então, assim, você sai com a menina, você tem que pisar. Aí tinha uma que foi lá em casa e falou assim, ah, a parede do seu apartamento é toda branca, porque isso atrapalha o cérebro, porque o branco no cérebro... Eu falei, mano, a parede é branca, se você tá incomodada, você levanta e vai embora. Porque eu não vou pintar a parede por causa de você, né? Essa foi uma... Uma outra também foi lá em casa e falou assim, se você votou no Bolsonaro, eu nem olho mais na sua cara. Eu falei, pois bem, eu votei no Bolsonaro, e aí? Você vai fazer o quê? Você vai levantar e vai embora. Entendeu? Então, tipo, porra, cara, sério, mano. É sério mesmo que, tipo, a gente tá vivendo nesse mundo, sabe? É sério que a gente tá se esforçando tanto pra... Pra passar por isso, entendeu? Mas, ô, ô, Rafael, peraí, peraí, peraí. Tá muito interessante. Volta lá. Isso que você falou sobre a qualidade das mulheres atuais, você não acha... Será que você concorda comigo quando eu digo que o custo-benefício não tá valendo a pena o tormento? Hoje, pra mim, ter tormento na cabeça não vale os prazeres de, por exemplo, hoje, amanhã pode mudar. Mas hoje, eu não sinto o custo-benefício valer, cara. Não sinto, cara. Eu também não sinto, Hernani. Nesse aspecto, cara, eu sei que é difícil falar isso. Mas, assim, eu também não sinto. E outra coisa, já que a gente tá falando aqui, já que o podcast é pra, cara, como é que você fala aí, da caverna, né? É, os primitivos aí. Os primitivos, mano, cara, uma coisa que eu acho legal, tá? Desculpa falar assim abertamente, mas eu adoro chupar uma chota, mano. Sabe? Eu acho legal pra caralho, assim. Você pega a mina, vai lá, dá uma chupada na chota dela, nos peitos dela. É legal pra caralho. Só que, hoje em dia, você consegue... Você chupa uma chota de uma menina, que nem essa daí do exemplo do Sugar Daddy aí. Mano, o velho já comeu ela no dia anterior. O namorado já comeu ela no outro dia. No outro dia, ela saiu com um cara eventual. Você tem coragem de chupar uma chota dessa? Eu não tenho. Não. Exato. Então, aí você pensa, você fala, mano, vale a pena chupar uma chota? Porque, mano, chota é um negócio... Claro que, assim, às vezes tem umas que estão com corrimento, aí com vaginose, com um monte de merda. Aí não dá, né? Teve uma que foi lá em casa, mano, que saiu um líquido marrom com cheiro de... Tive que virar o colchão, cara. E sujou o lençol, assim, virou um inferno a minha cama. E eu fui transar com ela, eu enrolei o lençol em volta dela, porque o cheiro tava indo no meu nariz. Você tá brincando, cara? Puta, bicho, tava um inferno, mano. Mas ela falou que era o quê? Não, eu não falei nada, mano. Eu ainda tentei, só que, mano, eu brochei, né, cara? Aí eu brochei porque, mano, aquele cheiro de peixe podre tava insuportável. E aí sujou o lençol, sujou a fronha do travesseiro, aí sujou tudo. Eu ainda me enrolei, enrolei ela em volta pra não sair o cheiro, pois o cheiro saiu. E eu não consegui comer a menina, cara, por causa daquele cheiro maledeto, né, meu? Caralho, irmão. Mas, ou então, inclusive nessa história de mochilão, você deve ter comido muita mulher porca. Mochilão tem muita mulher porca. Ah, cara, eu acho assim, é que geralmente quando eu faço um mochilão, eu dou preferência sempre pra curtir o rolê, sabe? Eu até evito, assim, esse negócio de muita apegação e tal. Porque eu tenho até, assim, pra te falar bem a verdade, a mulher mais delícia que tem no mundo é a brasileira, cara. Isso é, assim, por mais que as meninas, porra, às vezes é suja aí, não sei o que e tal. Mano, a brasileira é uma coisa incrível, sabe? O cabelo é cheiroso, a menina toma banho sempre, ela tá sempre cheirosinha. Ela tem um jeito legal, assim, sabe? É que a brasileira é meio arrogante, eu acho, um pouco, assim, meio mal educada, né? Assim, te trata meio mal quando você chega nela. Mas, em relação a corpo, vamos falar assim, a brasileira eu acho muito mais delicinha de comer, de beijar, de ficar, entendeu? Mas, às vezes rola no mochilão, mas eu acho que, assim, cara, tem muita mina que às vezes você olha, que você fala, cara, que delícia, a mina é mó patricinha e tal. Mas, mano, ela é podre ali, né? Ela é suja ali na chota ali, entendeu? Então, mano, não dá muito pra... Não dá muito pra saber, sabe? Às vezes você tira ali e parece que tá numa funerária, entendeu? É complicado, mano. Bom, meu irmão, com relação à ideologia do MGTOW e tudo, então, vocês consideram atualmente nessa fase de vida? Olha, eu penso assim, existe aquela Red Pill Rage, né? Eu até li algumas coisas e tal. Eu acho que aquela fúria, Red Pill, né? No sentido de, ah, porra, foda-se todo mundo, eu tô bravo com... Não, cara, eu não tô bravo com isso. Muito pelo contrário, eu tenho meu trabalho, né? Eu me sinto um cara muito bem sucedido, né? Tenho faculdade, tenho pós-graduação. Falo inglês, falo espanhol, tenho a minha... O meu trabalho, que é numa empresa muito boa, né? Não vou falar aqui porque eu acho que é muito ruim, mas, assim... É uma empresa excelente, uma grande empresa, inclusive. Tenho um puta de um desenvolvimento, faço luta, faço um monte de coisa. Eu acho que eu sou um cara bem, né, assim... Um cara bem resolvido na vida, né? Então, ah, eu tenho uma fúria, Red Pill? Não, eu acho que não, cara. Essa fase já passou, sabe? O que eu vejo é... Eu olho esse mundo lá fora e ele não corresponde ao mundo que tá dentro de mim, né? Esse mundo que tá lá fora é um mundo que não tem um intertexto ali, não tem uma conversa com aquilo que eu vejo que deve ser, né? Então, eu acho que nesse aspecto, eu não... Ah, se eu sou MGTOW, eu acho que o MGTOW, na verdade, juntou pessoas. Ele criou um rótulo de pessoas que gostam, que pensam parecido, né? Talvez seja isso, mas... Eu acho que muita gente já é MGTOW e nem sabe. Muita gente vai se tornar e nem sabe, né? Mas eu percebo isso, né? Inclusive, eu tô até, assim... É até chato também, porque eu não gostaria que meu pai e minha mãe ouvissem isso. Mas eu penso muito em fazer vasectomia, né? E eu acho que isso pode evitar muito problema pra gente, né? Porque acho que foi o Raccoon mesmo, que acho que você até entrevistou ele também, que é um cara que eu gosto pra caramba e tal. Sim. E ele já falou aí sobre vasectomia e tal. Eu até andei vendo. Talvez eu faça aí num futuro breve e tal. Mas eu acho que hoje em dia é meio que uma responsabilidade você colocar um filho no mundo e assumir um relacionamento com uma menina dessa, sabe? Eu acho que o mundo... Você não acha que no futuro você vai querer ter um filho? Cara, pode ser. Pode acontecer. Mas eu prefiro assumir o risco de me arrepender do que assumir o risco de ter um filho e isso poder complicar a minha vida, né? Entendo, entendo. Mas, por exemplo, pera aí, pera aí, pera aí. Volta aí que tá muito interessante. Você não acha que você ainda vai encontrar uma companheira séria que você vai ficar? Ou você acha que isso aí já morreu em você? Cara, eu acho que isso já morreu em mim. Pra te falar bem a verdade. Eu já tive relacionamento aí de... Esse de seis anos, que era uma menina que, meu, ela vegetava, né? Tinha uma outra menina também que ela queria só. Ela acordava onze horas da manhã, não trabalhava. Queria ser bancada, né? Teve uma outra também que era piranha pra caralho. Essa uma das últimas aí, a menina era uma piranha de primeira, né? Baladeira. A gente até falou disso. A menina que é baladeira, a menina que... Assim, a menina é baladeira. Tem amigo gay, transe, não sei o quê. A menina tem mente, você começa a pegar mentira. Cara, foge. Eu acho que até pro ouvinte também, né? Que tá aí. Cara, assim... Pegou essas coisas, você já descarta, né? Eu acho que... Você lembra da menina do Alexandre Tasca? Que ela... Lembra? Cara, a menina que eu ficava era igualzinha... Assim, quando o Alexandre Tasca falou daquela menina, que ele quebrou a porta do elevador, aquela coisa toda, que ela tinha... Que ele foi numa balada lá e tal... Cara, exatamente igual. Parecia que ele tava contando da minha ex, sabe? Então... Assim... Cara, não sei. Pra te falar bem a verdade, eu não... Puta, não tô com a mínima vontade de ter uma esposa, uma companheira. De repente ela pode até... Meu, quer... Vamos fazer um rolê junto? Pontual? Beleza. Começou a me irritar? Cara, pera um pouquinho. Desce aqui, vai embora. Acabou. E a vida que segue, entendeu? Mas isso que você tá narrando já aconteceu de... Você tá com a... Por exemplo, você tá num lugar... E a menina começa de cara de bunda... Porque isso aí que você falou... É uma coisa muito madura... E... Eu já fiz e eu sei que funciona. Mas eu queria ouvir o seu relato sobre isso. Por exemplo... Eu tô num lugar... Vou dar um exemplo pra você assim. Eu tô num... Vamos dar um exemplo aqui. Porque é bom que você tenta lembrar casos aí que... Isso é muito importante, ô Rafa. Por exemplo, eu tô num bar. Aí a moeda tá com cara de bunda. Eu pego ela e falo assim... Ô fulano, vem cá. Vem cá, pouquinho. Eu levo ela de volta lá na casa dela e falo... Não, não, é... Pra você ficar com cara de bunda, não precisa não. Fica aí. E vamos terminar aqui e vambora. E pronto, acabou. E corta logo. Conta aí. Vou te contar um exemplo básico. Eu tinha comprado o carro. Troquei o carro. Comprei um carro zeradinho, novinho. E a menina não ajudou em nada, né? Fui lá, comprei, paguei tudo certinho e tal. Aí eu levei ela pra dar um rolê. A gente foi fazer um rolê e ela... Ah, o carro tá sujo, o carro tá sujo, não sei o quê. Eu falei, ó, minha querida, é o seguinte... Próxima vez que você reclamar do carro... Eu vou parar e você vai descer. E você vai embora pra tua casa. Aí, dito e feito. O que que ela fez? Reclamou do carro. O que que eu fiz? Isso daí era um cheat test, né? Sim, ela tava testando você, sim. Exato. Parei o carro. Falei, pode descer agora. Ah, mas você vai me deixar aqui no meio do nada, não sei o quê. Eu falei, cara, isso aqui é um ponto de ônibus. Você vai descer. Dá um jeito de saber que ônibus que é que leva pra tua casa. Chama um táxi. Faz o que você quiser. Você volta pra tua casa que eu vou continuar o rolê. Fiz isso uma vez. Fiz isso duas. Ela nunca mais encheu o saco, cara. Entendeu? Você deixou ela no meio do ponto de ônibus? Porra, deixei. Várias vezes. Começou a incomodar muito. E assim, não só com ela, tá? Com outras meninas que eu saí também. Começou a incomodar demais. Por exemplo, uma dessas... Caralho, conta aí, meu irmão. Porra, eu saí uma vez com a menina. Eu falei, ó, cara, é o seguinte. Você vai falar mentira. Eu vou parar. Onde tiver, você vai descer. Aí, saí com a menina. Começou também. Começou a falar mentira. Começou a querer me fazer de trouxa. Pois, cara, parei na Marginal Pinheiros ali. Pode descer. Ah, mas você vai me deixar aqui? Vou deixar, sim, senhora. Desce aqui agora. Eu ainda até, assim... Foi até ruim porque eu dei uma empurrada nela, assim, no banco. Falei, vai, desce. A menina saiu catando cavaco, né? Então... Caralho, você é loucão, ô, Rafa. Ah, meu. É meio foda. Eu acho que eu sou meio porra louca, sabe, Hernani? Teve uma vez, cara, que um cara parou um carro na frente da minha vaga, lá na garagem. Eu abri a porta do carro na mão, cara, pra soltar o freio de mão do cara, meu. Aí, eu acho que eu sou meio xarope, cara. Andava com taco de beisebol no carro, sabe? Eu acho que eu sou meio 13 mesmo, cara. Às vezes eu me excedo, sabe? Em alguns comportamentos, assim. Isso talvez seja ruim, até. Mas eu acho que a minha posição eu gosto sempre de marcar, sabe? Entendi. Eu acho... Sei lá. Resume um pouco pra gente. Como é que foi a sua vida amorosa? Resume um pouco aí pra gente. Mas resumido. Beleza. Eu sempre fui um cara meio beta, talvez. Um cara meio assim com... Ah, puta, meu. Eu tinha medo de chegar nas meninas, né? Às vezes chegava, ficava ali meio timidozão. Na escola, mano, não pegava ninguém. Aí, quando eu comecei a pegar as meninas assim, eu acabei ficando com essa daí, que a gente namorou um tempão. E aí tem aquela questão do córtex pré-frontal, né? Mano, tem uma idade que você não pode namorar, não pode assumir um relacionamento porque você não tá formado ainda, entendeu? E bem nessa época eu assumi um puta relacionamento, comprei um apartamento junto, moramos junto e tal. Só que eu era um puta cara cabaço, né? Aí depois terminei com essa menina, acabei ficando com uma outra. A gente ficou um tempo lá, sei lá, seis meses. Depois eu acabei namorando uma menina que morava na praia. A gente ficou um tempo junto também. A gente tinha trabalhado junto, né? Aí depois acabei ficando com outras meninas, assim, mas não passando muito mais de seis meses e tal. Hoje em dia eu acho que em um mês eu já não consigo mais, sabe? Se eu tô um mês com uma menina, aquilo já começa a me... Cara, já tá na tampa, sabe? Não, mas aí, peraí, volta lá. E como é que foram esses rompimentos pra você? Conta mais aí. Cara, o primeiro rompimento eu me senti péssimo, né? Eu lembro que uma vez eu fui num restaurante... E essa menina me deixava muito na geladeira, assim. Eu falava pra ela, cara, você tá me deixando na geladeira, qualquer hora você vai ficar sozinha, né? E até outro dia ela me viu no trem ali, veio querer trocar ideia comigo, veio mandar mensagem pra mim que sentia a falta da velha época, né? Aí entra meio naquela história da wall hitter, né? Tipo, a menina tá vendo que ela já tá chegando num ponto ali também que... Mano, ela já tá matando o cachorro a grito, né? Ela vai tentar pegar alguma coisa ali, né? E aí, enfim, terminei com essa menina, né? Eu lembro que uma vez eu fui num restaurante, que inclusive a dona era muito amiga minha e tal, e tinha uma menina muito bonita, cara, almoçando lá. Aí, a hora que eu fui pagar ela no caixa, eu falei, porra, né, meu, teu restaurante tá bom, tá bem frequentado, ela... Por quê, Rafa? Eu falei, meu, olha aquela menina ali, que linda que ela é. Aí, você acredita que a dona do restaurante foi lá falar pra menina que eu tinha achado ela bonita? Aí a menina falou, nossa, ele é tudo de bom. Aí foi e deu o telefone, cara, pra dona do restaurante. No outro dia eu fui lá almoçar, a dona do restaurante pegou o papelzinho e falou, ó, Rafa, o telefone da menina tá aqui. Aí eu falei, puta, meu, sério que você fez isso? Eu namoro e tal. Ela, meu, você falou... Agora tá aí. Aí eu liguei pra menina, falei, ó, eu lembro até do nome dela, Dani, né? Eu falei, ô, Dani, desculpa, foi mal entendido, eu falei que você era bonita e tal, mas eu namoro, enfim, né? Aí a gente até acabou virando amigo ali e tal, mas assim, cara, tipo, eu sempre respeitei essa minha ex, sabe? Mas, cara, assim, tipo, as meninas, porra, lógico, né, cara? Às vezes você tá ali, né? Enfim, aí o que acontece? Por que eu tô te dizendo isso? Porque quando eu terminei com essa menina, cara, parece que o meu mundo acabou, sabe? E depois que eu terminei com a outra também, parece que o meu mundo acabou. Então, todos os términos foram muito traumáticos. Por quê? Porque eu era um cara carente, saca? Eu precisava de um relacionamento porque eu não me enxergava como alguém que poderia viver a plenitude sozinho, entendeu? Você tinha alguma coisa mal resolvida com você? Com certeza, cara. Mas de onde que veio isso? Da infância? Da sua criação? O que que foi? Cara, eu acho que talvez, né, Na verdade, eu acho, cara, que todo mundo teve, assim, a gente que talvez seja um pouco mais velho, acho que seja um pouquinho mais novo que eu, mas a gente tem uma noção de família. Porque a gente, pô, você veio de Minas e tal, talvez lá a família é um negócio muito mais forte do que aqui em São Paulo, talvez, né? E aí, a gente valoriza muito esse negócio de família, sabe? De querer ter alguém ali pra estar junto. Só que hoje em dia as coisas não são assim. Então, talvez eu tenha buscado nessas meninas alguém pra fazer uma vida junto, né? Coisa que ninguém hoje parece querer mais, né? E talvez eu me sentia assim, com a minha família eu me dou super bem e tal. Eu acho que eu não tenho nenhum problema psicológico, assim, de criação, alguma coisa assim. Talvez eu que não tenha entendido muito o mundo lá fora, sabe? Mas o que tem de mal resolvido? Eu acho que o mal resolvido é eu olhar pro mundo e ver que esse mundo quer criar uma situação de putaria generalizada, tipo um Sodoma e Gomorra, e eu querer uma família dentro dessa estrutura, né? Você sai com uma menina, mas, cara, primeiro que assim, o Estado dá uma puta chance dela te fuder, né? Seja por conta de coabitação, por conta de filho, alguma coisa assim, e promiscuidade, né? Então, eu acho... Ô, Rafa, sejamos justos, só pra gente não... Você procurou mulher só em lugar errado também, né? Vamos ser sinceros aqui, nem pra um lado, nem pro outro. Vamos ser justos também. Você foi procurar as mães em lugar ruim, porra. Nada, cara. Ó, essa menina que eu namorei trabalhou comigo, uma outra estudou comigo, e essa primeira, ela era do mesmo grupo de amigos que eu tinha. Tipo, a gente ia no cinema junto, saía junto e tal, ia na casa um do outro, às vezes comprava umas firras, tinha um filme junto, ela conhecia ela de lá, né? Então, as últimas agora, que foram essas de Tinder, de sair num rolê e tal, mas as primeiras eram pessoas que, meu, conheciam a família, sabe? A família da hora, né? Conhecia, me dava bem com a família. Então, tipo, não era menina maluca, assim, entendeu? Era uma pessoa que parecia ser séria. Parecia ser séria. Eu acho que, assim, essa primeira menina, ela foi muito séria, ela foi muito legal no começo. Mas chegou um momento que, aquilo já parece que, assim, ela não queria arcar com o peso da responsabilidade, né? Porque o mundo parece ser muito atraente, muito... Tem muitas atrações pra ficar na putaria, sabe? Tipo, pra ficar na bagunça, na zoeira. E aí, esse pessoal mais novo, eu acho que até quando a menina é mais nova, ela se ilude muito com essa... com esse marramaya, vamos dizer, da putaria, né? Eu não sei, eu percebo isso. E aí, quando ela se dá conta, ela já tá velha, né? Ela já tá querendo... Aí não adianta mais, velho. Aí já não adianta. Aí o organismo dela, né? O útero ali já não funciona direito. Ela já vai tentar pegar alguém pra ser um provedor, fazer um filho e acabou. E ali acaba, entendeu? Tá, mas... Ainda, apesar de você querer ficar sozinho, ainda tem uma chance. Ou não, você já matou mesmo? Olha, eu vou te falar, Hernani. Até se você quiser ver no... Se você quiser ver aí no Instagram, tem um casal que eu acho muito lindo, né? Que chama Unforgettable Sailing. É um casal que veleja pelo mundo. Eles passaram ali pela costa do Brasil, pelo Caribe, e agora eles estão na Polinésia Francesa, né? Eu acho que exatamente nesse momento eles estão fazendo uma travessia pro Tahiti. Eu acompanho eles, inclusive eu sou até apoiador deles. Eu gosto muito deles. Sabe? Eu até tirei a habilitação náutica também pra... Eu sou a Raiz Amador. Porque eu gosto muito desse mundo da vela, do mundo da náutica e tal. E, cara, aquele casal, pra mim, ele é o exemplo do que um casal deveria ser. Porque, pelo menos nos vídeos que eles fazem, me passa muita paz, me passa muito companheirismo, sabe? Eu me sinto muito bem vendo eles. Me faz bem, assim. Tanto que eu vejo os vídeos... Cara, aquilo... Às vezes eu chego fodido do trabalho, eu tô, né, fodido com alguma coisa. Quando eu assisto aquele vídeo, eu falo, caralho, meu, esse casal é muito além do padrão, assim. Eu acho muito legal. É a Georgia e o Diego, né? Eu gosto muito deles, assim. Eu acho, meu, 10. Se eu quisesse ter um relacionamento, eu acho que tem que ser com base neles, né? Aquele casal, pra mim, é o exemplo de casal que deveria ser, sabe? Me parece assim... Parceiro. Exato. Parceiro, tipo, ela faz a comida, o cara tá lá consertando o motor. Eu não vejo um maltratando o outro, falando, ah, eu sou melhor que você porque eu sou mulher. Eu não vejo essas coisas, sabe? Eu vejo eles se complementando, se ajudando dentro do barco, com a tripulação. Então, aquele casal, pra mim, é um exemplo de um casal, sabe? Até pesquisa depois aí pra você ver. Existem outros casais que velejam também, existem pessoas que velejam sozinhas, mas eles me chamaram muito a atenção porque é muito diferente, assim, sabe? E eles não são grudados, aquela coisa de muita melação. Eles ficam lá na D, eles são, parece que, grandes amigos, sabe? Grandes companheiros. Eu acho muito bonito isso. Não sei, cara. Talvez, se fosse um relacionamento assim, ok. Mas a menina vai se relacionar com o cara que fez uma vasectomia, tipo, não planeja ter filho, e vai curtir o mundo junto. Começou a encher muito saco, meu, para o meu veleiro ali, no próximo porto, e ela desce, pega o avião, volta pro Brasil e chega, entendeu? Do mesmo jeito que eu fiz com o carro ali com a menina. Tipo, meu, desce e vai embora, entendeu? Mas, ô, Rafa, peraí, tá muito interessante. Volta lá. As mulheres que você teve na sua vida, nenhuma delas foi companheira? Quais que foram os principais defeitos das relações? Narra um pouco pra gente. Vamos supor, vamos separando. Vamos por partes. O primeiro, o segundo. Quais que eram os principais problemas que você teve em cada um deles? Vamos lá. Olha, o primeiro relacionamento, por exemplo, uma coisa que foi muito marcante pra mim. Eu chegava em casa, cedo, né? Limpava a casa todinha. Aí, uma vez eu falei pra ela assim, eu falei, meu, tem como você recolher a roupa do varal? Porque eu vou tomar um banho. Aí ela, não, eu não vou recolher porque eu não sou obrigado a obedecer homem. Eu falei, tá, então eu não vou... Que isso, cara? Ela falou isso? Ela falou isso. Eu falei, ó, eu vou fazer o jantar e você não vai comer porque eu não sou obrigado a cozinhar pra ninguém. E aí eu fiz o jantar e ela foi lá comer. Entendeu? Então, é tipo assim, né? Talvez tenha amiga feminista e tal. E olha, veja, isso daí foi 1900 e bolinha aí, tá? Não tinha esse feminismo do jeito que era hoje, né? Mas você já via que ela já tava contaminada com aquele próprio... Pelo vírus. Pelo vírus, exato, mano. Então, assim... O feminino destruiu dois relacionamentos meus, o Rafael, eu sei exatamente o que você tá falando. Quando isso aí chega, acaba a relação. Fala aí. Com certeza. Com certeza. Eu saí com uma menina uma vez, mano, e a gente tava abraçado e tinha uma goteira, né? Aí eu desviei ela da goteira. Mano, menina, só faltou dar um tapa na minha cara. Por que que você me desviou da goteira? Por que eu não tenho obrigação? Porque eu sei ver a goteira sozinha, não preciso de homem pra me desviar da goteira. Mano, sabe? Assim, você não pode ser gentil com as pessoas hoje em dia, né? Enfim, eu achei uma bosta. E aí, assim, só pra voltar nessa questão. Primeiro relacionamento foi isso, aí chegou o momento que ela já não queria mais fazer nada. Tipo, ela pagava a prestação do apartamento, mas ela não queria dividir a compra, ela não queria comprar nada pra casa, ela não queria colocar um fogão dentro de casa, tinha que comer na rua todo dia. aí depois não queria viajar junto, não queria ficar junto, não queria transar, não queria fazer nada. Que isso? Exato. Aí já a segunda, beleza, queria transar, queria curtir, queria fazer tudo, mas não queria trabalhar. Não queria... Meu, acordava 11 horas da manhã, não queria trabalhar, tava um tempão desempregada. A outra... Pra você não era bom ela ficar quietinha em casa? Não era bom pra você ou não? Era bom, cara. Só que o que acontece era, eu percebia que a qualquer momento ela ia meter o golpe da barriga, você entendeu? E esse era o meu medo, cara. Porque eu sabia que ela ia... Mano, a qualquer momento essa menina... Ah, e outra? E ela era feminista também. Não, não, então já era furada. Então já era. Já era. Então assim, quando eu privilegiava ela, ela era feminista. Não, porque... Eu até lembro que eu fui uma vez com ela na Paulista, tinha umas minas batendo panela lá. Aí eu falei... Eu falei, ah, mano, essas minas não tem o que fazer, cara. Porra. Ah, como é que você fala isso? Eu falei, ah, mano, aí ó. Tá faltando louça pra lavar. Tipo, falei pra tirar um sarro, entendeu? A menina ficou pistola, cara. Claro que assim, falei pra encher o saco mesmo, entendeu? Mas... A menina ficou pistola pra caralho, mano. Que eu falei isso. Mas ela já tava mostrando a carinha dela, Rafa. É isso que você tem que considerar. Exato. Tava mostrando, com certeza, cara. E aí, assim, tudo era aquele negócio. Os ouvintes não entendem isso, Rafa. Às vezes, tem ouvinte aqui que já mandou e-mail, você já deve ter ouvido história, o cara vira e fala assim, ah, mas ela não era tão assim... Não, ouvintes. A mulher... Gente, o ciclo funciona exatamente assim. O começo, ela dá o docinho que é pra você viciar. É o sexo de boa qualidade, é o carinho, é pra você viciar. É como se estivesse dando a droga. Depois que você grudou, aí ela mostra, aí ela começa a mostrar a carinha. E aí, dali a pouco, você... Tipo assim, ô, 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 Rafa, o capeta, ele não vem de uma vez só. Ela vai mostrando de pouquinho em pouquinho. Então, é desse jeito que você falou. É fazendo teste, é fazendo você de bobo, é a famosa dor no sexo. Dali a pouco, Rafa, ela vira um capeta que você não dá mais conta. Exato. E é tudo assim. Ela vai mostrando a cara de pouquinho, ô, Rafa. Fala aí. Com certeza. Porque assim, Hernani, se o diabo chegar na tua casa, bater na tua porta agora, você vai falar, meu, vai se fuder, sai daqui. Agora, se o diabo chega com uma chota molhada, sabe? Beleza. Peitinho durinho, fazendo um boquete, e outra coisa, mano. Eu adoro, sabe? Gozar na boca da mina, me engolir. Mano do céu, quer me conquistar, é fazer isso, velhão. E aí, meu, o diabo chegou ali na tua porta, o shotinha da hora, peitinho durinho, engoliu tua porra, meu irmão, você traz pra dentro da tua casa. Quando você olha, você fala, caralho, mano, olha o que tá aqui na minha cama, é o diabo. É, é, é. Exato. Eu até falava, ô, Rafa, eu falava assim pra um amigo meu, eu falei, caralho, meu irmão, eu casei com a princesa, quando a princesa entrou aqui dentro de casa, é a medusa, eu tô com a medusa aqui dentro de casa, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pô, é foda pra caralho, mano, é isso que me imputece, sabe, né, acho que, velho, que maluco, sabe, e às vezes a gente quer, assim, não sei, mano, eu quero trabalhar pra caralho, sabe, estudar, fazer minhas coisas, chegar em casa, dar uma bela, dar uma transada, sabe, assistir um filme, fazer uma trilha no final de semana, a gente não quer viver uma vida de glamour, sabe, isso aqui é o básico do base, cara, um negócio tranquilão, entendeu, e eu percebo que nesse aspecto, puta, meu, é um relacionamento muito conflituoso, entendeu, o Schopenhauer mesmo tem, acho que é, ensaio acerca das mulheres, parece que alguma coisa assim, eu tava lendo outro dia, mano, Schopenhauer era um cara muito sado, né, porra, dá uma lida, velho, acho que é ensaio acerca das mulheres, eu não sei se eu consigo ver aqui, deixa eu ver, ó, não caiu, vou ver se eu acho aqui, eu tenho um arquivo aqui, mas mano, é do caralho, bicho, o Schopenhauer já falou um negócio muito, é que assim, você lê, parece que ele é um cara meio revoltadão, né, na verdade, acho que tudo que o Schopenhauer fala, parece meio revoltado, né, mas aí quando você vai começar a ver, você fala, caralho, mano, mas não é que faz sentido, eu tô tentando achar que o... Mas peraí, volta lá, aí você parou no segundo relacionamento, aí beleza, explicou que o segundo não deu certo, porque era muita preguiça e feminismo, e o terceiro? O terceiro era muita mentira, mano, a menina era muito assim, tipo, ela era meio da... ela era meio da bagunça, sabe, gostava de ir pra balada, às vezes contava umas histórias meio sem pé nem cabeça, aí eu mesmo decidi, eu falei, ó cara, não rola mais e tal, eu lembro que ela falou... Mas era muita mentirada? Ah, era bastante, cara, era bastante. Mas você levou Gaia? Eu acho que não, cara, assim, se levei, eu não fiquei sabendo, né, mas eu acho que, cara, a gente sempre leva, a verdade é essa, a gente sempre leva. Hum, entendi. Ó, eu achei aqui, Hernani, o nome é A Arte de Lidar com as Mulheres de Arthur Schopenhauer. é leitura obrigatória aí pro ouvinte. Mas aí volta lá, aí você pegou as mentiradas dela como? O que que ela inventava? Eu lembro que uma vez, ela mesmo me explicou que tinha um negócio no Facebook, na época, né, que gravava a localização. aí eu falei pra ela, aí ela me mandou a localização que tava em outro lugar. Aí eu falei, mas por que que você saiu então da tua... Não, mas eu não saí da minha casa. Aí eu vi pelo GPS lá, não, mas saiu sim, e aí, por que que foi? Não, mas eu não saí, só que assim, Hernani, quando você olha no olho, quando você sente a energia da pessoa, quando você pergunta às vezes, em diferentes contextos, a mesma coisa, e a pessoa responde diferente, é aquela percepção, aquela visão, polícia tem muito isso, né, quando ele chega pra te perguntar alguma coisa, ele pergunta uma coisa, aí ele vai, vai lá na frente, pergunta a mesma coisa num contexto diferente, e aí assim, vai sentindo você, vai sentindo a tua energia ali, sabe, e naquilo ali, eu já percebi que era mentira. Aí eu falei, mano, ó, eu nem sei o que que aconteceu e tal, mas ali, pra mim, ficou nítido que era uma mentira. E aí eu comecei a ligar pontos, e comecei a ver que outras coisas que ela falava, também era mentira, tá? E aí que eu decidi, eu falei, não, cara, isso daí não rola não. Aí, depois dela, acabei ficando com uma menina também, que a gente estudou junto e tal, e, meu, era louca da cabeça, acho que ela tinha, não sei se era histriônica, bipolar, sei lá. porque a menina, assim, do nada, ela começava com umas brigas, eu lembro que a gente foi uma vez no, num restaurante italiano, acho que é, La Pasta Gialla, meu, chegamos lá. Caralho, você é rico pra caralho, hein, puta que pariu, mas, é isso, mano, era um restaurante qualquer lá, aí chegamos lá, a menina, porra, ficou puta da vida, começou a arrumar briga por umas coisas que não tinha nada a ver, ficou um puta clima, às vezes ela, ah, mas eu, eu tô desconfiando de você, eu falei, mano, desconfiando, cara, porra, eu tenho tanta coisa pra fazer, né, eu acho que o cara que trai, ele, ele tem, ele gasta muita energia, cara, é um negócio muito difícil, sabe, você criar uma história pra um, pra outro, transar com todo mundo, imagina, mano. Não, ô, ô, Rafa, pera aí, e você ter saco pra aguentar duas mulheres, cara, esse cara, o cara que trai, ele tem que tá muito na vibe, cara, porque olha, relator na cabeça, cara, puta que pariu, cara. E ó, uma coisa, viu, Hernani, teve uma vez, cara, que eu, eu comecei a sair com uma menina, que eu ainda tava na fase do carente, né, então eu, puta, preciso sair com alguém, preciso conhecer alguém, e aí eu saí com uma menina lá, só que, mano, eu não, não curtia comer a menina, sabe, eu não achava legal a menina, comi com um caminhão, abrochei, não, não sei, tipo, era, era um pouco mais velha a menina também, devia ter uns 34 aí, sei lá, 35, eu não sei o que pega, mano, mas eu não curto, sabe, eu gosto da menina ou da minha idade, ou mais pra baixo, assim, sei lá, aí eu saí com a menina, não sei, velho, não rolou aquela vibe, sabe, aí comi com camisinha, brochei, mas não era boa de cama? Ah, cara, eu acho que não era não, aí, aí tirei a camisinha, também brochei, aí o que que eu fiz, mano, fui lá e comprei um Cialis, mano, aí parti o Cialis em três, tomei um pedacinho, aí não deu em nada, tomei o segundo pedacinho, quando o negócio ficou, cara, parecia um pedaço de plástico, tipo, cara, você apertava ali, parecia que você tava apertando um guarda-chuva, sabe, fechado, assim, duro, aí, mano, fui comer a menina, não gozava de jeito nenhum, né, aí ficou aquela coisa ali, totalmente artificial, né, aí o pau ficou duro a noite inteira, o negócio não descia de jeito nenhum, e aí, assim, tipo, não senti nada, não foi legal e tal, e aí, depois daquilo, eu terminei com a menina, porque eu falei, mano, eu não tô tendo tesão pra comer essa mina, sabe, e já uma outra que eu ficava, meu, a gente, eu lembro que às vezes, a gente ia viajar junto, ia no meio de uma trilha, torava, ia no carro, torava, ia todo lugar, mano, a gente comia, eu lembro que uma vez a gente comia lá no banheiro, de um lugar todo podre lá, cara, era da hora, velho, eu comia essa mina, bicho do céu, eu ficava comendo ela duas horas seguidas, sabe, chupava a menina, aí comia a menina, aí eu segurava pra caralho, a gente gozava junto, era um negócio muito louco, só que essas outras, aí eu comecei a abrochar, porque eu falei, mano, eu não tô afim, sabe, e aí por isso, o meu cara que trai, como é que ele consegue, porque uma menina, você até consegue comer bem comida, aí você vai ter que contar mentira, aí você vai ter que comer uma, aí mano, você tá ali, já tá tudo cansadão, aí chega ali, tem que comer a outra, aí reclamação pra todo lado, meu, que isso, imagina, não consigo me imaginar desse jeito não. Bom, o Rafa, você falou também que você queria comentar sobre carreira, o que você tem que falar sobre carreira? Ah, sobre carreira, deixa eu ver, cara, eu notei tanta coisa aqui, cara, que papo legal, velhão, puta, é muito legal, tô gostando, cara, eu espero que os ouvintes gostem também, uma conversa de bar, assim, sabe, aquela coisa livre, gostosa de conversar, eu acho que carreira, assim, o pessoal aí que tá ouvindo, né, e eu posso dizer, porque, cara, eu me sinto bem sucedido no que eu faço, né, com TI e tal, mas assim, eu sinto da minha parte que a gente tem que investir na gente, sabe, então às vezes o pessoal que tá puto aí, tá na Red Pill Raid, tá puto com a vida, tá puto com o mundo e tal, ah, pô, eu vou ficar aqui jogando videogame, não, cara, vai investir em você, sabe, vai fazer um curso de inglês, vai botar um Netflix em inglês pra você ouvir, vai assistir um vídeo interessante que você gosta de inglês, vai estudar alguma coisa que vai te ajudar no mercado de trabalho, enfim, vai fazer alguma coisa que te ajuda, né, a crescer, porque esse crescimento é seu, né, então esse negócio de carreira, de repente você fala assim, ah, mas eu quero trabalhar, sei lá, por exemplo, eu quero comprar um barco e levar o pessoal pra fazer passeio, charter, né, beleza, cara, então vai estudar isso, vai correr atrás disso, ah, eu quero trabalhar numa equipe de desenvolvimento web, uma equipe de desenvolvimento full stack lá, beleza, cara, vai estudar isso, vai trabalhar com isso, tipo, você tem que levar a tua vida pra um caminho que vai ser benéfico pra você, entendeu, por mais que o mundo esteja uma merda aí fora, mas a vida tem que ser benéfica pra você, entendeu, acho que esse é o ponto. Mas, como é que você foi dando cabeçada e se achou? Cara, eu comecei na, eu sou formado em publicidade e propaganda, comecei estagiando em algumas empresas aí, até boas empresas, né, eu nem vou citar muito, porque acho que aí começa a ficar muito, muito, muito específico, e aí depois eu comecei a trabalhar na área comercial, né, fiquei um bom tempo na área comercial, depois eu entrei na, aí, aí eu virei funcionário público, fiz um concurso, passei, foi a fase mais tenebrosa da minha vida, cara, péssimo, sabe, uma fase terrível, é, politicagem, cara, é nojento esse meio, aí me emputeci, saí fora, aí, comecei a trabalhar numa empresa, já, né, e aí tive um tempo a minha própria empresa, foi muito legal também, e aí voltei para o mercado de trabalho, trabalhando com desenvolvimento web, né, desenvolvimento front-end, e, puta, me senti bem para caralho, assim, né, me encontrei, gostei muito, então, já trabalho com isso, sei lá, cinco, seis anos, e gosto muito, cara, me sinto muito confortável com isso, sabe, assim, parece que é uma coisa muito legal, assim, você cresce muito rápido, você pode mostrar o seu melhor, e isso é muito nítido, sabe, não tem espaço para politicagem, né, tipo, é o que você faz mesmo, né, mas, é, os seus pais te apoiaram, como é que foi? Eu acho que meus pais não entendem muito, essa área de TI, né, mas eles, eles me apoiaram, eles sempre me apoiam, assim, né, por mais que eles não entendam muito, mas, eles sabem que está dando certo, né, eles sabem que eu estou estudando, estou me desenvolvendo, estou fazendo alguma coisa legal nesse sentido, então, eu acho que sim, cara, eles, eu acho que eles me apoiam, sim. Outra coisa que é importante, é, que a gente fala muito aqui no programa, esses relacionamentos, se eu chegar a atrasar, a sua vida, chegar a atrasar a sua carreira, suas oportunidades, por causa de mulher, você chegou a perder grandes oportunidades, a sua carreira chegou a trabalhar? Sem dúvida alguma, com certeza, eu já tive momentos muito difíceis, cara, por ter briga, por ter problema, no relacionamento, isso me atrapalhar no meu trabalho, com certeza, isso sem dúvida alguma, sempre o relacionamento foi muito, sempre me atrapalhou bastante, em relação a minha profissão, talvez, não a profissão, mas em relação a, a minha produtividade, talvez, por mais que as pessoas não perceberam isso, talvez, mas dentro de mim, eu sabia que eu poderia ter sido melhor, para mim, para a empresa, se eu tivesse, talvez, não passando por essas fases tão difíceis, né? Então, por exemplo, se você tivesse sido mais focado, hoje você talvez estaria até melhor? Com certeza, sem dúvida alguma. Entendi. Meu irmão, agora, para a gente fechar, as conclusões que você tira, primeira coisa, eu queria que você falasse, quais são as perspectivas que você vê daqui para frente, se você acha que vai melhorar ou vai piorar para os homens, como é que você está se enxergando no futuro, como é que está as suas relações hoje em dia, você está mais solitário, ou você tem muitos amigos, e você ainda está saindo com mulher, ou você está evitando total contato, como é que você está hoje? Fala então sobre as perspectivas que você tem, como é que está a sua vida hoje? Olha, eu penso assim, cara, as perspectivas para o futuro, elas funcionam mais ou menos assim, eu acho que com essa questão da quarentena, essa papagaiada toda aí, o mundo vai virar muito mais online, então as empresas vão começar a te oferecer trabalhos online, você vai começar, vai se descentralizar esse negócio de mundo corporativo, escritório, sabe, prédio comercial, eu acho que as coisas vão se tornar um pouco diferentes, a sociedade vai ser um pouco mais fechada, eu acho que as pessoas vão estar mais fechadas, nas suas casas, e usando mais meios eletrônicos, então eu vejo o futuro um pouco diferente em relação a isso, menos trânsito de pessoas, menos concentração de pessoas, e as pessoas muito mais voltadas talvez, para coisas tecnológicas, então nesse aspecto, o cara que trabalha com tecnologia de informação, com automação, que trabalha nesse mundo de inteligência artificial, machine learning, esse pessoal sempre vai estar muito bem, eu acho, essa é a minha opinião, os relacionamentos vão estar cada vez mais superficiais, e mais por interesse, é o que eu percebo, então assim, eu acho que as pessoas vão estar muito mais voltadas, para, por exemplo, o relacionamento vai ser uma coisa muito mais de interesse, eu acho que cada dia mais vai ser isso, os relacionamentos vão ser por interesse, as pessoas vão estar muito mais voltadas para o mundinho delas, e quando o ser humano não tem um significado para a vida dele, e eu acho que a vida, ela não tem, assim, o sentido da vida não existe, o sentido da vida é o que você dá para ela, então, à medida que você trabalha a si próprio, que você se lapida lá, aquela tua pedra bruta dentro de você, mais você consegue entender o seu mundo interior, mais você fica melhor para você mesmo, e para quem está em volta, então, esse mundo de hoje, ele é um mundo sem propósito, vamos dizer assim, ele é muito superficial, e quanto mais você vai dentro de você, o autoconhecimento, o auto aprimoramento, mais esse mundo começa a ficar bom, e essa sociedade de hoje, falta significado para ela, eu acho que é isso, e aí, nesse aspecto, indo nessa linha, quem quer investir nessa área de tecnologia, eu acho que vai se dar bem, quem vai trabalhar, quem vai querer se relacionar com alguém, eu acho que vai se tornar mais difícil, vão ser tempos difíceis, então, a gente vai passar por tempos difíceis, mas eu acredito que no futuro, muita coisa vai mudar, talvez, vai ter um reset mundial, talvez, alguma crise mundial, uma guerra mundial, não sei, que tudo, esse é um princípio de alguma coisa, que parece que vai acontecer, sabe, no sentido de, uma grande mudança, talvez, porque, a gente parece que está no fim de um ciclo, né, parece que, parece que as pessoas estão, tão sem significado, que a vida não tem mais importância, porque ela já não tem mais um significado, seja individual ou coletivo, né, e aí, você falou sobre relacionamento, então, eu me vejo assim, no futuro, talvez, crescendo profissionalmente, sendo um profissional melhor, para a empresa que eu trabalho, para mim mesmo, sendo um filho melhor, para a minha família, sendo um amigo melhor, para os meus amigos, sendo um cara melhor, para a sociedade, me lapidando sempre, autoconhecimento, meditação, sabe, sendo um cara melhor, melhor, mas olhando o mundo lá fora, e falando, cara, isso daqui não, isso daqui não me atende desse jeito, né, eu preciso mudar um pouquinho, a estrutura aqui, porque a hora que o mundo, tiver um pouquinho melhor, aí eu vou voltar a conversar com ele, sabe, eu percebo que é assim, então, não é porque o mundo lá fora, está ruim, que eu vou sentar, e vou ficar assistindo, Netflix, e jogando videogame, e batendo punheta, né, muito pelo contrário, não, de maneira alguma, eu vou ser um cara melhor, melhor, nem que seja para mim mesmo, né, eu vou investir em mim, eu vou me conhecer, eu vou meditar, eu vou consumir conteúdo bom, eu vou ter amigos que me levam para frente, eu vou olhar para os meus amigos e admirar eles, e querer que eles me levem para frente, e eu vou levar eles para frente, e a gente vai ser bom profissional, a gente vai crescer junto, né, e é isso que eu quero, e eu acho que os ouvintes também, ao invés da gente se lamentar tanto pelas coisas, cara, vamos crescer junto, meu, a gente já tem uma galera que pensa diferente, tem uns caras malucos da cabeça que nem a gente, a gente já tem amigos aqui, só aqui a gente já tem amigo para caralho, então, porra, vamos se juntar, cara, vamos fazer um mundo melhor, sabe, o mundo está uma bosta, beleza, mas a gente vai fazer a diferença, a gente é a diferença que o mundo precisa, esse é o ponto. Ô, Rafa, faltou você falar uma coisa importante, um tema importante, que eu tenho certeza que tem muita coisa para falar, com questão a papo chimpa, como é que você está hoje? A pessoa chega com papo idiota, conversa idiota, conversa que não vai para frente, nem para trás, mulher com conversa idiota, você já teve que aguentar muito, como é que você está, como é que está a sua cabeça hoje, com papo chimpa, e como é que você está lidando com o povo? Cara, eu acho que a grande sacada, é você sempre conseguir conversar com o seu interlocutor ali, você conseguir conversar com uma pessoa que está com você, então, se você começar a falar de física quântica, para o Zé da Couve ali, com certeza ele vai falar, pô, esse cara é maluco, e se você falar de bunda, para um físico quântico, o cara vai falar, caralho, mas esse cara é um tarado, é um maluco, então, eu acho que a gente tem que dosar um pouco, o papo chimpa, ele é, assim, a minha questão não é nem o quebra gelo, o papo chimpa, tal, porque realmente, cara, é muito difícil dessas meninas aí, você ter um assunto um pouco mais legal, eu ainda convivo muito no meio de gente que viaja, né, que gosta de viajar, tal, então, essas galeras sempre me trazem, porra, às vezes eu converso com uma galera que, puta, eu já estudei na Polônia, eu já morei na Alemanha, eu já morei na Tailândia, então, o papo é legal, não é chimpa, né, mas assim, às vezes você vai saindo com uma menina, você só quer beijar ela na boca, quer, meu, que ela pegue teu pau, puta, aí é papo chimpa, mas essa menina eu já não, sabe, essa menina eu já não atinjo mais, porque eu não quero uma menina pra beijar na boca e pegar no meu pau, sabe, porque primeiro assim, ela vai pegar no meu pau, mano, e se ela já pegou em alguém, o cara gozou, e ali tem uma bactéria, e vai entrar na minha uretra ali, e vai me dar um problema, na mucosa, e não sei o que, e ela vai me beijar, ela já chupou o cara, então, tipo, eu já não tenho mais essa vontade, sabe, de ir numa balada, num rolê, e beijar uma menina, e transar com a menina, ficar num ambiente barulhento, papo chimpa, tipo, essas coisas eu já nem participo mais, entendeu, balada, por exemplo, você se vê indo em balada ou não? Imagina, de jeito nenhum, eu já me forcei a em balada, e eu desde criança, cara, eu nunca, nunca, nunca entendi, como é que uma pessoa consegue ir numa balada, esse ambiente é tóxico, é péssimo, é podre, fala aí, é podre, é podre, você beija uma menina, ela tá mijada, ela tá cagada, ela tá vomitada, ela já chupou 10 rolas, é nojento, cara, que isso, imagina, é, outra coisa, em festa, é, por causa de shot também, você não vai mais? Não, eu não vou não, cara, o que eu fazia, quando eu morava lá no apartamento, era o seguinte, às vezes eu ligava o Tinder, ó mano, você quer, você quer dar pra mim, beleza, você vem aqui, a gente abre um vinho, só que você pega e vai embora, e tinha muita mina que ia, cara, é mesmo? Porra, se ia, eu cheguei do treino uma vez, cara, eu tava suado pra caralho, acabei, eu faço uma luta, né, eu nem vou falar aqui, pra não ficar muito direto, mas eu faço uma luta, cheguei em casa lá, tal, aí uma menina mandou, ah Rafa, porra, tô pertinho da sua casa, vamos sair, eu falei, meu, eu tô cansado, acabei de chegar do treino, tal, vou tomar um banho, e eu tinha acabado de mudar pro apartamento, então era um colchão inflável que tinha, e a televisão tava em cima do balde, aí a menina falou, não, tudo bem, eu vou aí na sua casa, ela foi lá, comi ela no colchão, furou o colchão, tive que dormir o resto da semana no chão duro, porra, e era uma, meu, a menina era uma delícia, velho, meu, peitinho durinho, a menina tatuadinha, gostosinha pra cara, assim, não gosto de menina com tatuagem, tá, mas, mas assim, ela era uma delícia, a menina, cara, comi ela, puta que mina delícia, e ela foi lá, dormiu comigo, no dia seguinte, a gente ainda foi trabalhar junto, tal, e mano, a menina foi lá dar pra mim, beleza, entendeu? E aí você fazia isso, então, você chamava a mulher aleatória pra ir na sua casa? Exato, ah, aquela em casa dá pra mim, beleza, só que também eu ficava meio ligado, tipo, uma levantou pra ir no banheiro, mano, acordei e fiquei em pé, porque eu falei, mano, essa mina pega uma faca lá na cozinha, e aí, né? Mas você já teve alguma surpresa negativa nesse sentido? Ou então, uma mulher entrar dentro da sua casa, você notar que ela é completamente louca? Ou ela está tentando roubar? Alguma coisa assim? Conta aí. Teve uma menina que eu saí do Tinder, que ela, ela, eu cheguei pra ela, tipo, eu parei o carro assim, num lugar, ela, ah, vamos ficar aqui e tal, eu tô sem calcinha, não sei o que, eu falei, ó menina, você tá achando que eu sou trouxa, meu? Entra aí, vamos lá no motel, ah, não, mas eu quero ficar aqui, quer ficar aqui o caralho, quem que é que tá me seguindo a gente aí? Quem que vai chegar junto aí? Eu falei, vai chegar junto, chega aí junto pra você ver o que que vai acontecer. E assim, a menina queria me botar numa enrascada, entendeu? Provavelmente... Não, mas não entendi, pera aí, pera aí, esse assunto tá muito bom. Como assim? Explica com calma, explica em detalhes. Volta lá. Isso aí é bom pra você ajudar os ouvintes, como é que era o esquema? Explica aí. Ó, eu saí com uma menina, e aí a gente combinou de se encontrar, né, num determinado lugar, acho que era a Zona Norte de São Paulo, eu parei o carro, estacionei, ela entrou no carro, e ela falou, não, vamos ficar aqui no carro, eu tô sem calcinha, vamos curtir aqui e tal. Eu falei, aí por quê? O meu sexto sentido, eu levo muito em conta o sexto sentido, o que que eu falei? Vai vir alguém aqui, ou querendo se passar por namorado dela, ou alguém vai querer roubar, fingir alguma coisa, ou vai roubar mesmo e tal, e aí eu tô aqui com o carro parado, botando a mão na chota da menina, e aí, e aí? O cara pode me sequestrar, pode me roubar, pode dar uma facada, pode fazer qualquer coisa. Aí eu falei pra ela, imagina, você entra aqui e vamos no motel. Não, mas eu não sei o quê, eu falei, meu, você tá achando que eu sou o quê? Que eu sou trouxa? E aí peguei ela e fui no motel, então tipo assim, ela me acendeu aquela luz vermelha, de que aquilo era um golpe, entendeu? Mas no final não era? Cara, no final eu fui no motel e comi ela, então se alguém tentou dar golpe, se fudeu, entendeu? Mas você acha que ela tava mal intencionada? Com certeza, com certeza. Ela não contava com aquilo, né? Ela contava que eu ia ser o carneirinho, tipo, ela ia entrar no carro, eu ia mandar eu fazer alguma coisa, eu ficar ali que nem trouxa, entendeu? Caralho, que bizarro, cara. É só da mano, já assim, mina de Tinder aí, parece que junta tudo que é maluca, e bota naquele negócio, entendeu? Então, assim, pro ouvinte que tá aí, abre o olho, porra, vai levar a menina na tua casa? Cuidado, né? Mantenha as conversas gravadas, que você vai sair com a menina, como que vai rolar o negócio, né? Cuidado pra não ser menor de idade, cuidado pra não, não ter problema com ex, enfim, por mais que a gente se, né, tem a precaução ali, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Não é tão simples assim. Então, assim, a menina tá bêbada, ela alegar que ela tava embriagada, se abusou dela, então, eu acho que você tem que, você tem que ter muito sexto sentido, eu nunca tive problema, tá? Mas é, você tem que ter muito sexto sentido, pra você ver que, aquela situação ali, alguma coisa tá errada, sabe? É mais ou menos, o pessoal que é polícia assim, geralmente fala que é alguma coisa que não tá batendo ali, né? Então, por exemplo, a menina contou uma história, mas ela agiu de uma maneira diferente, ou ela tem um trejeito ali, que você percebe que não é muito do lugar que ela vem, ou ela tá querendo criar uma situação, aí você, opa, ali já não bateu, aí você já descarta, entendeu? Entendi, entendi. E sair com mulher completamente louca, também já aconteceu de você sair, mulher que você teve que vazar fora? É, que vazar fora, eu acho que não, assim, porque geralmente eu sempre, cara, eu não sei, mas eu dou muita sorte em pegar as coisas pelo sexto sentido, né? É, já aconteceu assim, de eu querer que a menina, pô, a menina já transama, não sei o que, quero que a menina vá embora, e meio que já encaminhar a menina pra porta, já, ô, e aí, você chamou o teu Uber, como é que é? Então, mas peraí, como é que você fazia pra tirar a mulher do seu, isso é muito importante, como é que você fazia pra mandar ela embora? É, a última que foi lá, ela começou a querer ficar conversando, né? Não, 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 não sei o que, eu falei, ô minha querida, você me desculpa, tá tarde, eu mesmo tenho que trabalhar, né? Eu ainda preciso aqui arrumar a casa, fazer umas coisas e tal, chama teu Uber aí pra não ficar tarde pra você e tal, aí a menina queria conversar, eu fui lá no apartamento, abri a porta da sala, e falei, ó, então vamos lá, né? Já chamou, como é que tá? E já fiquei com a mão da minha sala. você foi grosseirão. Pra caralho, mano, porra. Cara, pra caralho, eu quero que a menina vá embora, meu. Caralho, ô Rafa, mas você foi grosseirão, cavalo, cara. Caralho, irmão. Porra, a menina não entendeu na primeira, não entendeu na segunda, aí ela entendeu realmente, né? Cara, mas ela não pegou mal com você? Não, não pegou não, cara, eu tinha tratado ela bem, a gente foi até numa lanchonete, lá perto da minha casa, lá do lugar que eu morava, foi um papo legal, só que assim, chegou uma hora que eu também já, é que a gente vai ficando nessa fase, a gente já não tem muita paciência, assim, eu tô numa fase que, alguma coisa começa a me irritar, eu levanto e vou embora, sabe? É mesmo, cara, sério? Pra caralho, eu não tenho mais paciência, assim, se eu tô num lugar, que nem o pessoal falando alto, assim, se eu tô num lugar, o pessoal tá começando a falar alto, eu levanto e eu vou embora, cara, sabe? Porra, eu não penso... Por exemplo, já aconteceu se você tá com uma mulher, e você de repente, você levanta e vai embora, já aconteceu também? Não, às vezes eu falo assim, ó... Eu fiz isso uma vez, o Rafa, sabia? É mesmo, conta aí, como é que foi? A menina tava enchendo o saco, você falou, chega. Eu tava num lugar lá, ela começou a me incomodar, eu peguei e falei assim, dá uma licença pra mim, levantei, fui, saí, fui embora, peguei a minha condução, fui embora. Ué, foi um foda, esse chato, cara? Puta, bicho, e ela falou alguma coisa ou não? Depois, no outro dia, ela adicionou no Orkut, mas aí eu já tava com o clima de bunda suja, já era. Mas eu... Mas não é assim, Rafa? Ué, tá chato, cara, eu vou embora, tchau. Exatamente, a menina começou a incomodar, você falou, querida, só que desculpa, meu, seguinte, acabei de receber uma ligação aqui, preciso fazer um negócio amanhã bem cedo no trabalho, ou então, meu, você desculpa, mas eu, cara, eu tô com dor de barriga, sei lá, qualquer coisa, eu acho que quando você fala meio com educação e com firmeza, cara, acabou, não tem problema, entendeu? E aí também fica claro pra ela que, meu, alguma coisa tá errada, por que que o cara levantou e foi embora, ou falou que queria ir embora, entendeu? Eu acho que é isso, assim, não, mas assim, o que me dá mais medo, né, nesse negócio, e acho que isso é o medo que eu tenho da gente aí, dos ouvintes, de você, todo mundo, cuidado com esse negócio de sequestro, de roubo, da menina maluca querer bater, querer esfaquear, criar uma situação difícil, isso é o medo, né, isso é um medo real aí, vamos falar assim, agora de resto, meu, ah, puta, essa questão meio social do cavaleiro, eu não sou nada cavaleiro, cara, eu trato bem quem eu gosto, sabe, agora, ah, vou tratar aqui bem pra criar um clima com a menina, imagina, puta, esquece, meu. Ô, Rafa, você não acha bizarro que elas lutaram tanto pelo feminismo, porque elas não querem ser mais objetos, não sei o que, hoje tem que dar os parabéns, cara, elas conseguiram o incrível feito, hoje, hoje, elas conseguiram o feito de serem realmente objetos, hoje, realmente, hoje, se eu quiser, eu baixo aqui um aplicativo, que é o Tinder, eu conheço uma mulher, eu transo com ela, eu descarto ela, no outro dia, eu sigo minha vida normal, tranquilo, com o meu trabalho, com a minha vida normal, a mulher, ela lutou, ela conseguiu o incrível, a mulher, que é um negócio que, assim, é de uma, de uma, a mulher, é pra ser uma coisa maravilhosa, ela conseguiu se tornar um lixo, uma coisa que o cara usa e descarta, cara, que conquista que foi essa, ô, Rafa, explica pra mim, que conquista foi essa, grandiosa, coisa que elas conseguiram fazer, que eu não entendo. Hernani, que elas foram usadas, tá, eu acho que esses movimentos aí, Jorge Soros aí, esses movimentos globalistas, esses caras aí, dos Illuminati da vida aí, eles usaram as mulheres, pra fazê-las pagarem impostos, pra elas entrarem no mercado de consumo aí, pra ficar comprando um monte de besteira, pra quebrar a questão familiar, porque, meu, você quebrou a família, você quebra a sociedade, a estrutura da sociedade, todo mundo vira subserviente, então, eu acho que as mulheres, coitadas, né, foram usadas, por esses globalistas, com uma ideologia nefasta, e aí, elas estão achando que elas estão criando um negócio bom pra elas, só que, na verdade, elas estão cavando a própria cova. então, eu acho que assim, vai chegar um momento, talvez, que as mulheres vão implorar, cara, pra casar, ter filho, ter família, pra ter um cara legal do lado delas, e elas não vão encontrar, porque os próprios caras, já não vão querer mais, assumir esse risco, que é basicamente, o que a gente está falando aqui, eu, acho que você, eu, todo mundo aqui, eu me sinto um cara da hora pra caralho, mas eu não quero assumir o risco de ter um relacionamento, eu não quero assumir o risco de ter uma mulher do meu lado, pra me dar problema, né, primeiro pela chatice, pela encheção do saco, segundo, pelas questões do Estado, de problema que eu posso ter no futuro, de coabitação, de filho, e pensão, e a porra toda, então assim, cara, acho que fica mais do que nítido, de que elas construíram um ambiente pra elas, que assim, foram usadas, e é o que eu acho também, que essa questão do racismo hoje em dia, né, tá na mesma pegada, então assim, a gente não tem esse racismo absurdo, que o pessoal fala que tem, né, por exemplo, nessas viagens aí, eu viajei aí pra França e tal, pô, tinha um cara lá, que ele era africano, e a gente trocou ideia pra caralho, meu, puta cara legal, meu, acho que é Ahmed o nome do cara, é, de um país lá de cima da África, meu, trocou uma puta ideia, um puta cara legal, viajado, e assim, não teve nenhum problema por ele ser negro, pra não falar assim, por ele ser africano, mas eu vejo que esse Black Lives Matter aí, essas questões todas, o cara fala assim, é, não, as vidas negras são mais importantes, cara, todas as vidas humanas são importantes, verdade, não tem uma que é mais importante que a outra, só que o que acontece, eles estão usando, os negros, assim, no futuro vão usar outra coisa, né, de, 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 de outra, outra ideia, vamos dizer assim, ah, não, mas agora não é mais essa questão do racismo, agora é outra coisa, é, agora é o jeito que o cara anda, sabe, e aí eles vão pegar grupos, pra cada vez esses grupos, na verdade, assim, eles não estão ajudando os grupos, eles estão ajudando a ideologia deles, né, então, eles estão dividindo pra conquistar também, ou seja, eles colocam um contra o outro, pra que eles, pra que todos esses caras não vejam que estão sendo controlados pelas mesmas pessoas, né, então eu vejo que essas, esses, esse, esse negócio do, do racismo, é, tão, tão usando esses caras, porque, meu, os meus amigos, cara, a galera que a gente troca ideia, tal, porra, a gente se dá bem pra caralho, não tem racismo, não tem problema entre a gente, sabe, só que, o, parece que a ideologia, do globalismo, aí, cria justamente essas coisas, pra poder, avançar na agenda deles, né, então você acha que foi tudo orquestrado? Eu acredito, cara, eu sei que é meio teoria da conspiração, iluminati, essas porra toda aí, mas, ah, mas aqui é o lugar disso mesmo, eu acredito, já que é pra falar, eu acredito sim, eu acredito que existe uma agenda, existe um governo mundial, aí, que não, que tá acima dos governos, né, que são controlados, talvez, sabe-se lá, por, por caras que não são nem humanos, sabe lá, também tem essas teorias aí, dos Anunnaki, essa porra toda, mas, eu acho que sim, cara, esses, esses globalistas, tão criando uma sociedade, nos moldes de Aldous Huxley, lá, do Admirável Mundo Novo, a gente tá, se você assistir o filme Admirável Mundo Novo, é essa sociedade que tá sendo criada, cara, o livro, o filme, né, os dois aí, a obra do Aldous Huxley, é, basicamente, você vê o filme 1984, ou a Revolução dos Bichos, todas essas obras aí, retratam o momento que a gente tá vivendo agora, né. Bom, meu irmão, pra fechar a entrevista agora, fechar agora, uma conclusão, e um bizu que você gostaria de dar pros ouvintes. Olha, a primeira coisa, Hernani, é assim, pra mim foi um, cara, um puta de uma honra, tá com você, você é um cara que eu já, porque assim, mano, eu tô aqui na minha casa, ouvindo podcast, você não me conhece, mas eu te conheço, sabe, então assim, parece que tem um pedacinho, assim, parece que eu já conheço, parece que a gente já é muito próximo, sabe, então, pra mim foi uma puta de uma honra, feliz pra caralho de estar aqui, e assim, o recado pro ouvinte aí, pro cara que tá ouvindo a gente, é, cara, a gente é, assim, a gente, eu tô falando de todo mundo mesmo, todo mundo que tá nesse planeta, tá terra aqui, a gente tem oportunidade todos os dias, é coisa de coaching babaca isso, mas, mas assim, cara, a gente tem a oportunidade de fazer a diferença, a gente pode acordar e reclamar, ou a gente pode acordar e fazer a diferença, e é isso que a gente tem que fazer, cara, invista em você, invista na tua saúde, nos teus estudos, na tua família, a tua família é importante, dá valor pra tua família, dá valor pros teus amigos, se cerque de pessoas melhores que você, ajude as pessoas a crescer, sabe, faça a diferença na tua sociedade, faça um trabalho voluntário, ajuda as pessoas que precisam, leva uma palavra boa pra aquelas pessoas que, que, que tão precisando, sabe, ajuda aquele cara que tá do lado, não se foca só em querer ficar rico, sabe, mas em criar uma sociedade melhor, a gente precisa disso, a gente precisa criar uma sociedade melhor, a gente precisa de pessoas pensantes, a gente precisa de pessoas que questionam, a gente precisa de pessoas que tem uma vibe boa, que tem um espírito bom, que conquiste as pessoas, pra que a gente vá pra um caminho bom, é isso que a gente precisa, a sociedade já tá muito ruim, o mundo já tá péssimo, e a gente precisa fazer a diferença, esse é o ponto, se a gente fizer 1% de algo bom, por dia, em um ano, a gente já fez 365, então, cara, vamos fazer a diferença, vamos ser melhor, vamos investir, que, que o mundo vai ficar melhor com isso, e a gente vai conseguir, que sai nefasta que a gente tá vivendo. É isso aí, Rafa, é isso aí, ouvintes, e falou, um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês. E tem um tempo pra nós dois, vamos entender, esquecer e seguir, e o que passou, vamos deixar pra trás. E só lá a gente vai continuar, e ficar na nossa paz, vamos ser felizes, vamos ser felizes. Quero pegar você, fugir daqui, onde a gente pode se entender, vamos deixar seguir, e ser feliz. querendo pegar você, fugir daqui, onde a gente pode se entender, vamos deixar seguir, e ser feliz. vamos deixar seguir, vamos deixar seguir, e ser feliz. e ser feliz. Quero te levar, pra bem longe, desse lugar, onde a gente pode ser feliz. e ter um tempo pra nós dois, vamos entender, e esquecer e seguir, e o que passou, vamos deixar seguir, vamos deixar pra trás. E só lá a gente vai curtir, e ficar na nossa paz, vamos ser felizes, vamos ser felizes. Quero pegar você, fugir daqui, onde a gente pode se entender, vamos deixar seguir, e ser feliz. Quero pegar você, fugir daqui, onde a gente pode se entender, onde a gente pode se entender, a gente pode se entender, A gente vai ter respeito paraiam a gente pode se entender e ter smiles de ifras aima. a gente pode se entender. T injecta uns de risco, e MELZ Hasta O. queda hidrául workouts de fósito. Quero pegar a força Fugir daqui Onde a gente pode se entender Vamos deixar seguir E ser feliz Quero pegar você Fugir daqui Onde a gente pode se entender Quero pegar você Fugir daqui Onde a gente pode se entender Vamos deixar seguir E ser feliz Quero pegar você Fugir daqui Onde a gente pode se entender Vamos deixar seguir E ser feliz Quero pegar você Fugir daqui Fugir daqui Quero pegar você E ser feliz Fugir daqui Onde a gente pode se entender Fugir daqui Fugir daqui Fugir daqui Fugir daqui Fugir daqui Fugir daqui Fugir daqui